a nossa sessão da tarde do nosso evento, segundo dia de evento do workshop da RENAFAI 2022. Nós vamos ter vários apresentadores e apresentadoras nesta sessão. E nós vamos começar com o João Paulo. João Paulo Piquete. Posso compartilhar minha tela? Por favor, pode compartilhar tua tela. Chegou? Está perfeito para mim. Posso começar, então? Suponho que sim. Tá bom. Só um pouquinho, João Paulo, para ti e para os demais. Então, cada um tem alocado, cada pessoa tem alocado 20 minutos, os quais 5 são para apresentação e 5 para perguntas. Então, quando estiver se aproximando do fim, 5, 3 minutos finais, eu vou avisar. Tá bom? Tá bom, obrigado. Vale para todos. Vale para todos. Pode começar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é João Paulo Piquete. Eu sou aluno de mestrado do professor Jun Takahashi. E vou falar sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo também, em colaboração com o professor Davi Quinelato, sobre o tamanho do nucleon em simulações de colisões de uns pesados. Então, do ponto de vista computacional, a forma mais moderna de estudar colisões de uns pesados é através de simulações híbridas. Esse tipo de abordagem recebe esse nome, porque um modelo específico é empregado para cada etapa da colisão de uns pesados. Então, no nosso grupo, a gente usa uma cadeia que começa com o Trento. É um modelo do tipo Glauber, usado para gerar um perfil de densidade de entropia no plano transverso da colisão e que, por ser o estágio inicial da simulação, recebe o nome de condição inicial. Essa condição inicial passa pelo compost, que é um código responsável pela dinâmica de pré-equilíbrio, e o perfil que passou pelo compost, junto de uma equação de estado, constitui um input para o MUSIC, que é o código responsável pela evolução hidrodinâmica. As células de fluido do MUSIC são convertidas para radrons pelo ISS, que usa a prescrição de Cooper Fryer. E, por fim, a modelagem do gás de radrons é feita pelo YorkMD, responsável pelas interações e decaimentos do estado final. Os modelos que constituem essas simulações híbridas, em geral, são modelos efetivos, que possuem parâmetros híbridos. Ao final da simulação, somando todos os modelos, temos alvos da ordem de 15 parâmetros híbridos. Então, a gente pode fazer um diagrama, representando a situação complexa que existe entre os parâmetros híbridos da simulação e os observáveis. Então, para cada caixinha dessas, que está representando dentro dela alguns parâmetros livres associados a essa etapa da simulação, cada parâmetro livre desses tem uma relação complexa com os observáveis. E, em geral, não é possível achar um observável que seja sensível somente a um desses parâmetros. a situação é mais semelhante à dessa t. A forma mais moderna de, então, determinar o valor ótimo desses parâmetros da simulação é através de análises Bayesianas. É uma análise quantitativa robusta, que, através de comparação do modelo com dados experimentais, vindo dos aceleradores, consegue, meio que na força bruta, achar a combinação ótima de todos os parâmetros livres. Então, o produto final da análise Bayesianas é o valor ótimo de cada um dos parâmetros. Um dos parâmetros livres da simulação, que está dentro do Trento, e que tem uma interpretação física muito clara e relevante, é o tamanho do nucleon. Do ponto de vista fenomenológico, o nucleon, há muitos anos, vem sendo modelado como uma galciana bidimensional. Então, o T maiúsculo, que na linguagem do modelo de Galber é a função de espessura, é dado por essa galciana, cuja largura, W, é um parâmetro livre, o chamado largura do nucleon. Então, há mais de 10 anos já, vem sendo feita simulações com condições iniciais do tipo aipiglasma, associada a um código de hidrodinâmica relativística, usando uma largura do nucleon da ordem de 0,4 fé. Se você quisesse pensar num raio dessa galciana, você poderia pegar, por exemplo, o raio quadrático médio, e você obteria um número que cairia entre o raio de cor do próton e o raio de carga. Então, algo é compatível com o que é sabido de outros experimentos, que buscam experimentos de espalhamento que determinaram o raio do próton. Então, a primeira análise bayesiana foi feita em 2016 pelo grupo da Universidade de Duque, e obteve um valor ótimo também para a largura do nucleon de 0,45 ferme, dentro dessa janela do raio de carga e do raio de cor do próton. No entanto, em 2019, uma análise mais moderna do próprio grupo de Duque retornou um valor de largura do nucleon atipicamente largo, de quase um ferme. E também não foi a única vez que isso aconteceu. Uma análise bayesiana da colaboração Jetscape também retornou para três cenários diferentes, larguras do nucleon nessa faixa. Então, fica o questionamento, está uma pergunta no ar, de o que aconteceu e por que essas análises bayesianas estão favorecendo nucleons tão gordos, tão grandes, ultimamente. Então, a motivação desse projeto é realizar a simulação para três valores do tamanho do nucleon e tentar realizar um estudo sistemático para entender melhor o papel desempenhado por esse parâmetro dentro da simulação. Então, a gente vai pegar um nucleon menor, de meio ferme, então seria algo de acordo com as estimativas anteriores, algo da ordem de um ferme, seria algo da ordem das análises bayesianas atuais, e também um nucleon exageradamente largo de um ferme e meio. Então, começando pela condição inicial, falar um pouco mais sobre o trento, porque o tamanho do nucleon aparece dentro do trento. Ele monta os núcleos a partir de uma distribuição de Lutz-Saxon, e então todos os nucleons, eles, é sancliado dessa expressão aqui, a probabilidade dele colidir com alguém do outro núcleo. A probabilidade de colisão é dada por 1 menos a exponencial, de menos uma sessão de choque par com par com efetiva, vezes esse termo, que é chamado integral de superposição dos projéteis, e que quando você calcula, tem uma forma gaussiana, em função do parâmetro de impacto, e a largura depende só da largura do próprio nucleon. Então, para aqueles que vão participar da colisão, o trento calcula uma espessura, uma função de espessura flutuada, então você multiplica por esses pesos ômega i, as gaussianas, e então, a partir da espessura flutuante dos dois projéteis, converte isso num perfil de densidade de entropia S de xy, usando essa expressão aqui, que é chamada de espessura reduzida. Então, pegando aqui ao acaso três condições iniciais, no mesmo BIM de centralidade, para os três tamanhos de nucleon, uma primeira observação meramente visual, é que o tamanho do nucleon afeta a granularidade da condição inicial. Quando você tem núcleos formados por nucleons mais finos, o seu perfil de densidade de entropia, ele é mais pontiagudo, ele tem pontos mais quentes, esses picos, da ordem de 30 picos, relativamente pontiagudos. Conforme o nucleon vai ficando mais gordo, a própria condição inicial reflete isso no seu formato, e ela vai se tornando mais suave, com menos picos e picos mais largos. Então, essa observação visual é importante para a hidrodinâmica. Esse perfil de densidade de entropia que vai entrar na hidrodinâmica, quanto mais granular ele for, isso significa gradientes mais fortes entrando na hidrodinâmica. Então, aqui eu vou mostrar alguns plots, onde os pontos são dados pela média de 10 mil eventos, e a barra de erro é dada pela dispersão em torno da média evento a evento. Então, começando pelas duas quantidades, talvez, mais fundamentais do modelo de Glauber, que são os participantes e o número de colisões binárias, o gráfico da esquerda mostra que, conforme os nucleons ficam mais largos, o número de participantes na colisão aumenta em todos os bins de centralidade. Do lado direito, que mostra o número de colisões binárias, por outro lado, observa-se um comportamento não tão trivial. Para parâmetro de impacto pequeno, os núcleos formados por nucleons mais finos sofrem mais colisões binárias, e por volta de 7 fermes ocorre uma inversão desse comportamento. Outra característica importante, muito estudada em fenomenologia da condição inicial, são os harmônicos de eccentricidade. São números que quantificam a anisotopia espacial desse estado inicial, e que têm essa interpretação geométrica de que cada ordem do harmônico está associada à presença de uma forma geométrica na condição inicial. Então, para n igual a 2, a gente tem a eletricidade, para n igual a 3, triangularidade, e os plots do lado direito da tela mostram que em todos os bins de centralidade, para n igual a 2 e 3, tem uma diminuição do harmônico de eccentricidade conforme o nucleon torna-se mais largo. Outra coisa importante, fora olhar o formato do perfil de densidade de entropia, é olhar a entropia total produzida na colisão, o volume embaixo daquela superfície. E do gráfico da esquerda, a gente vê que a mesma parâmetro de impacto, colisões com o nucleon mais largo produzem mais entropia, ou tem mais energia depositada na colisão. Por outro lado, é importante lembrar que conforme a gente tem nucleons mais largos, os próprios núcleos tornam-se maiores nas bordas, e o 30 é capaz de fazer colisões com maior carámetro de impacto. Juntando esses dois efeitos, a gente pode fazer uma distribuição de entropia, talvez já como uma prévia da distribuição de multiplicidade. E a gente vê que a largura do nucleon altera o formato dessa distribuição. Conforme o nucleon torna-se mais largo, essa cauda da distribuição de entropia torna-se mais comprida. Tem-se produção de ventos de mais energia. Agora, passando pela cadeia inteira, e fazendo uma análise de estado final, a gente primeiro olhou para o momento, é o momento transverso médio, de pions carregados no estado final. E o que fica claro, a gente mostrando agora em verde os dados experimentais do Alice, e no painel de baixo, é a razão entre os dados da simulação e o Alice. O que esse gráfico mostra é que, embora para os dois valores mais largos do tamanho do nucleon, a simulação reproduza bem nos dados experimentais, aqueles gradientes fortes presentes no perfil de densidade de entropia pontiagudo, quando você usa o nucleon fino, ao entrar na hidrodinâmica, resulta em uma pressão que empurra as partículas para fora e gera partículas, resulta em partículas de PT muito alto no estado final. Inclusive, tem um aumento do PT médio em função da centralidade para os pontos pretos, algo que a gente ainda não compreendeu muito bem. Uma outra análise que é muito feita ainda pelos experimentais com espectros de PT é fazer um ajuste combinado com blast wave, um ajuste combinado no espectro dos pions, cálons e prótons, que permite extrair valores para a temperatura de freeze-out cinemático e para a velocidade de expansão na superfície da fireball. Então, na esquerda, é possível ver que a temperatura de freeze-out cinemático não parece ser muito sensível ao tamanho do nucleon, e a temperatura de expansão, desculpa, a velocidade de expansão, como era de se esperar, segue a mesma tendência do momento transverso médio, carregando a informação da expansão do sistema, velocidade de expansão do sistema. E um observável muito importante e talvez pode-se dizer problemático, um dos que ainda tem mais dificuldade em reproduzir o comportamento dos dados experimentais em todo o range de centralidade, e que aconteceu algo curioso, é a densidade de partículas carregadas na região de rapidez central, onde, curiosamente, nesse caso, foi possível obter uma descrição melhor dos dados com o nucleon mais fino. Então, as conclusões são que, nesse momento presente, tem essa coisa em aberto, preocupações relativas ao tamanho do nucleon, a implementação do tamanho, preocupações com respeito ao tamanho do nucleon dentro dessas simulações híbridas, e os resultados das análises veiseiras mais recentes, e que é importante estudar isso, porque o tamanho do nucleon, que é uma característica da escala de menos de um femtométrio lá na condição inicial, a gente viu que ela afeta fortemente os observáveis no estado final. E, como perspectivas, eu botaria que a gente vai analisar observáveis que não foram incluídos na calibração das análises veisianas, então, a distribuição de multiplicidade, flutuações de multiplicidade, e um artigo também recente sobre correlações entre fluxo e momento transgresso. E também é uma análise que conta com substrutura do nucleon, e a análise veisiana retornou o valor de seis constituintes. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, João Paulo, por ficar, então, no tempo. Que ótimo. Perguntas, pessoal? A audiência tem perguntas? Oi, Beatriz, Patrícia. Desculpa, eu estava muda. Vamos lá. Oi, João Paulo. Uma curiosidade minha, tá? Eu estou iniciando aí na área e eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês fazem a simulação? Então, você usando todos esses simuladores que você apresentou ali nos teus primeiros slides, né? Então, esses simuladores, eles são open source. Como é que vocês fazem? Isso aí, assim, leva muito tempo para você gerar eventos para esse tipo de análise que vocês fazem? como é que... Qual é a... Assim, uma visão geral dessa computação aí que vocês utilizam para... Tá bom. Uma visão geral seria assim. Esses códigos são, em geral, escritos em C++ e open source disponibilizados em repositórios. Daí tem um código de shell mesmo que amarra todos eles e dá essa ideia de cadeia de simulação. Ela é demorada, especialmente esse cara aqui, o Music. A etapa da hidrodinâmica, ela demora. Depende da centralidade. Quando você... Um evento muito central demora cerca de três horas essa simulação e um evento mais periférico cerca de uma hora. Para você fazer uma análise do estado final, tipo essa que eu mostrei, você gostaria de ter alguns milhares de eventos. Ah, beleza. Tá bom. Depois eu vou dar uma procurada. Obrigada, tá? De nada. Mais alguma pergunta para o João Paulo? Então, agradeço a apresentação. Obrigado. E chamo o Fábio Canedo. Pode compartilhar a tela. Olá, boa tarde. Já tem que ir para o fim dos meus slides. Falou? Sim. Começar. Boa tarde. Meu nome é Fábio Canedo. Eu sou estudante de doutorado aqui da Universidade de São Paulo e o trabalho que eu vou estar apresentando é sobre o RA de jato e o VN, o coitante de anisoterapia de metal para colisante do chumbo com o CUTEV, modelados com o DUO mais o B2C raios. Trabalho desenvolvido com o meu colega o Leonardo Barreto e sobre a orientação do Marcelo e em colaboração com a Jacqueline Noronha-Roster e o Jorge Noronha, que estão na Universidade de Uber and Champagne. Bom, o trabalho que nós desenvolvemos, ele está... é uma modelagem que nós fizemos uma melhoria para poder realizar a descrição de resultados do chumbo-chumbo, que é, essencialmente, baseado na ideia de pegar o DUO, que é o Jet Evolution e o Deano de Loss, é um modelo baseado nesse formalismo BD-PFZ, um formalismo geral para a gestão de fenômenos chamado Jet Punch, um fenômeno conhecido na física de um pesado e é um gerador de monte de casos de... seria The Arts, né? E ele é construído em cima também do feature, feature 6.4. E o trabalho que nós fizemos especificamente foi pegar o DUO como ele vem e é baseado... que ele realiza a descrição dos fenômenos realizando uma modelagem no meio que a gente chama aqui de default medium que é baseado em suposições que se chama simplesmente simplista como no caso a conta inicial de simplista de... que a gente chama de simplista de Galbraith aqui, com uma expansão apenas longitudinal considerada e sem mutuações evento-evento. Nós trocamos esse pedaço do DUO por uma simulação completa em duas dimensões considerando a expansão transversal e também trocamos por funções iniciais realistas. Então, a conta inicial realista que nós utilizamos foi o TREM acho que eu vi uma descrição breve do TREM na apresentação anterior e nós evoluímos isso com o I-Rádio que não foi que eu falava um pouquinho e realiza também a implementação de um modelo mais realista resolvendo as equações numéricas implementando também as disponibilidades e também acrescentamos a dependência do local de fluxo do mês. Aqui nós especificamente o Pitch é responsável tanto pelo initial hard scattering do evento do evento inicial assim como toda a descrição de estado inicial que envolve as PDFs nucleares. O DUO então vai ser responsável pela evolução do nosso estado partônico no meio através de colisões com centros de espalhamento dados por essa função shot aqui com a possibilidade de emissões de glúte. Aqui é importante notar que o efeito do meio aqui já aparece que é a dada massa de Debye que é o efeito de screening do meio. O DUO também implementa um efeito importante na região que nós estamos considerando que é o efeito institutivo que é o chamado efeito LPM já conhecido da eletrodinâmica quântica importante em detectores mas é o análogo para a QCD do senão. No final a radronização toda é lidada o evento entregue de volta e se realiza a radronização através do chamado modelo de lume que é bastante conhecido. Bom sobre as condições iniciais a condição inicial do DUO através do modelo de glouberg na realidade é comum até em modelo de glouberg nós temos um pouco mais de funções que nesse caso mas a forma como o DUO vem nós vamos realizar a construção de funções de 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 espessura dos núcleos integrando na direção leila as distribuições são dadas por funções de moustaxon através dessas funções é calculada uma densidade de participantes que é calculada em utilização da função de choque em elástica nuclear e a partir disso o DUO constrói uma densidade de energia que é convertida para uma temperatura através de uma equação de estado ideal com a densidade de energia elevada a uma 4 aqui nós temos um exemplo de tipo de perfil que nós fizemos desse modelo o DUO também realiza a implementação da evolução hidrodinâmica do modelo através da expansão longitudinal de biórtex essa expansão longitudinal como o nome diz ela assume apenas e nós temos dois discos que vão se afastando por conta do aumento do volume desse tubo de matéria nós temos uma diminuição da densidade de conservação de entropia e isso é um modelo bom para explicar o chamado central plateau já conhecido de colisões centrais no próprio verde entretanto não há aqui expansão transversal nós trocamos então o modelo de conturos iniciais para o fit através da chamada função reducida essencialmente os nucleons são sorteados através de uma função densidade de probabilidade de áudio flutuação extra e essencialmente nós vamos utilizar as duas funções de espessura para construir uma função superreduzida através de parâmetros livres que são um parâmetro livre sem significado físico específico para realizar uma compreensão paramétrica dessa função de uma visão essa aqui é uma função que interpola essencialmente entre média harmônica e média geométrica de um tipo de interesse e aqui nós temos um modelo do centro ilustrando já a presença de situações e eventos que são coisas importantes para a descrição também jet-wrench o V1-Pi-Hydro que foi simulado pelo Ouro do Ouro do Champagne é um modelo de distração geodinâmica com a possibilidade de implementação de distrosidade tanto de desalhamento quanto de distrosidade de volume e é baseada nessa ideia do formalismo do ismo párquico radiovanêmico no ano 60 no qual você pega as equações de conservação do tempo de energia momenta e você discretiza o seu meio através de partículas que podem se mover é um modelo um pouco diferente do modelo oiloriano no qual você tem células fixas no seu espaço as células aqui são livres que se mover chamadas de um modelo lagrangiano de um de métrica e aí é claro o scaling de Biorgio também tem que implementar uma expressão longitudinal que é responsável por parte do caimento da intensidade de energia aqui nós realizamos o Joule tem principalmente dois parâmetros mais ou menos livres um deles é a massa de Debye ela é proporcional à temperatura menos de um fator multiplicativa cuja estimativa da pesquisa perturbativa tende a ser em torno de 1 e a temperatura crítica o de um original foi ajustado para dados do RIC e apenas esse fator foi considerado um modelo de temperatura aqui nós vamos fazer um reajuste com os dois parâmetros comparado como livre utilizando dados do Atlas de colisão central para realizar os ajustes aqui nós podemos observar os dados do Atlas em preto e a curva azul é a curva com o melhor ajuste que nós obtivemos em Q² e aqui embaixo para cada um desses casos nós temos um valor de Q² em função do nosso regulador térmico e da temperatura crítica em primeiro caso o Diu abre o 5 em segundo caso a implementação abre o 5 do 30 mais do C-Hydro apenas com leitura de temperatura local e uma implementação recente que nós fizemos considerando um boost da velocidade local nas células do meio podemos ver que o comportamento qualitativo foi grande melhora no comportamento qualitativo dos dados devido a violência fórmula desses ingredientes da hidradineta aqui os dados que nós calculamos comparados com experimentos para fator de modificação nuclear RA para JAPO em colisão X1-X1 para S10 comparado com dados do Atlas para várias centralidades nós temos um acordo grande através do nosso próprio ajuste nas colisões centrais mas ainda estamos calculando uma supressão mais forte do que a esperada para colisões mais periféricas que podem ser observadas em uma cúva superiores de um um boost que é distinto para os cúvares que pode ser desmolado direito e nós realizamos também previsão para fator de modificação nuclear agora com a variação em R isso é um cálculo ainda não perfeito com esse range de R então é uma previsão não trivial nós também calculamos o fluxo anisotrópico azimotal que é essencialmente uma medida da dependência dos caminhos que partam somas dentro do meio como a professora simplista ilustra aqui é um pouco da metodologia que nós utilizamos nós essencialmente calculamos a expansão componente de Fourier da distribuição do RA no ângulo azimotal calculamos o plano do exemplo do jato e a contribuição de cada um dos componentes de Fourier do jato e a componente de informação do evento soft dado pela insinuação do já que o Dio apenas capaz de escrever a parte do exemplo aqui é a construção do nosso V2 tomando em conta as comparações de função medida do experimento que é uma correlação soft-radio que vai ter portanto contribuições de filtração evento-e-evento na parte soft soft-radio e nós comparamos isso com dados medidos do atlet da grandeza isso não é possível ser feito com o V2 por conta da usança de super soft e aqui os resultados que nós obtivemos do VN com relação entre as partículas e essencialmente a nossa maior concordância está nos eventos periféricos aqui no pari-sustentos mas eu chamo a atenção que mesmo no caso do 0 a 10 aqui nós estamos colocando entre 0 a 100 e 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 0 a 100 a nossa dependência de centralidade ainda não está muito bem atestada mas nós vamos trabalhar com melhorar isso nós obtivemos também V3 positivo para todos os casos exceto do 0 a 10 e também obtivemos V2 positivo mesmo para jato de alto momento como no caso aqui do R igual a 0.2 nós calculamos a dependência em R tanto para RA quanto para V2 nós podemos ver que existe uma dependência de centralidade no caso do RA bem forte antes por relação entre V2 e RA está mantida e essencialmente nós realizamos uma melhora da implementação através da implementação da implementação da implementação da implementação do Jiu uma análise em um largo intervalo de momento transverso do RA e do TN das componentes 2 e 3 é fácil uma correlação evento evento de interação entre a parte hard e a parte soft de poligão chunga calculamos a dependência do RAIO que pode permitir insights na resposta do MEIO é um óptico quente agora na jet quente e no futuro queremos também calcular os casos relacionados a atos pequenos como colisões dentro do chumbo ou e também incluir efeitos de heavy obrigado obrigado obrigada a você pela claríssima apresentação vamos ver se temos perguntas para o Fábio Canedo eu tenho pergunta qual essencialmente fisicamente a diferença entre o modelo anterior como é que eu vejo tudo isso aqui o modelo anterior e o novo e o que se esperava é uma pergunta de Mona Lisa Mello para você Fábio eu acho que uma figura que mostra um pouco isso é mais essa parte bom a diferença entre o anterior e o novo exatamente está no background né a parte soft do nosso evento então primeiro as condições iniciais elas eram esse modelo suave aqui elas foram visualmente modificadas para incluir situação que era através de uma melhoria com o modelo que eu acho que chama de 30 e a hidrodinâmica foi evoluída de um modelo simplista considerava apenas uma dimensão de expansão do meio para a consideração da expansão transversal na hidrodinâmica 2 mais 1 aqui aqui um exemplo é nas colisões centrais do acro a descrição nós vemos que o modelo original ele apesar de não se afastar tanto dos dados experimentais ele pressupunha maior na real menor para no meio de transversal tudo de alto aqui na faixa de 250 isso foi uma melhoria que nós fizemos um pouco mais alta através da também inclusive do local do hospital ok mais perguntas muito obrigada parabéns pelo trabalho desamonaliza para você muito bem tem mais perguntas colegas eu tenho uma Fábio eu tenho uma André tu pode perguntar André obrigado Fábio eu não sei se eu perdi alguma coisa na sua apresentação porque eu não entendi esse interplay entre o Trento e a parte de jato que você está olhando porque você está olhando uma parte de altíssimo PT e em geral o Trento a gente usa ele para modelar a parte do bulking na deposição de energia ou como se chama a energia de entropia também mas em geral a gente olha para a parte de baixo PT então assim se você tem um jato na sua simulação qual é o interplay dele com o Trento e outra você não faz o back reaction desse jato dentro da hidrodinâmica né são coisas separadas é bom a primeira pergunta é a questão é bom o interplay ele é twofold né primeiro nós temos a a massa de device que é o efeito de screening ele é dependente da temperatura e também a densidade de centros espalhadores para o meu parque como se é dado por uma densidade de matéria soft no meio então especialmente é isso que eu vou pegar do meu do meu meio então eu tenho um perfil de temperatura dependente de x, y e um perfil de densidade de centros espalhamento que vai dar portanto a minha probabilidade de espalhamento do meu progétil e eu não faço back reaction então essencialmente eu pego a densidade do meu meio como proporcionar a temperatura ao cubo então eu pego a massa de Dubai através dessa equação que eu fiz lá de ti e eu faço um boost correspondente à velocidade local no meio também então o o back reaction nós não implementamos então tá bom obrigado bom depois qualquer coisa eu converso mais com você e com Marcelo obrigado ótimo então vamos agradecendo ao Fábio pedir para passar para o nosso próximo apresentação que é do Matheus Curado obrigado oi Fábio pode compartilhar a tela vou compartilhar a tela só um minutinho vocês veem minha tela tá tela cheia Ótimo Vocês estão me vendo, né? Tá tudo perfeito A gente vê perfeitamente Opa Você travou pra mim Oi Pode falar Posso começar, né? Por que você tirou o tela cheia? Não, porque eu tive a impressão de que você tivesse Ou eu tivesse caído Bom, boa tarde a todos Meu nome é Matheus Curado Eu sou aluno de mestrado Terminando mestrado lá na Universidade Estadual do Rio Sou aluno orientado pelo professor Rudinei Ramos Talvez Que meu tema seja um pouco teórico Comparado com os outros Mas tem muitas aplicações Dentro dos temas abordados E a gente A ideia era já ter chegado Nesse patamar de aplicações Mas a gente está finalizando algumas coisas ainda O nome é Energia livre e não perturbativa De um modelo tipo superfluido Tipo Higgs Se vocês quiserem A motivação é trabalhar no environment De altas energias Altíssimas O que é altas energias? Para mim são Altas temperaturas Onde você tem Ainda tem um acoplamento Um acoplamento fraco Porém Você tem um ambiente Termalizado Um ambiente térmico Você pode Na realidade Suas constantes Podem rodar Com a temperatura Situações assim Podem ser Escritas No universo primordial Uma das contas Que eu fiz Foi na massa física É uma situação real Na realidade Não se encaixa No universo primordial Mas poderia Por exemplo Tomar a massa do Higgs E a aplicação Que eu acho Que tem Mais interessante Seria alguns modelos De matéria escura Que a aplicação Que a gente ainda vai fazer A gente está terminando Os pormenores Do modelinho E Para quem não sabe Tem propostas De matéria escura Que envolvem Essa ideia De superfluido Isso começou Com o Jim Peebles Aquele que deu o Nobel Cosmólogo E É uma ideia De que você A matéria escura Seria uma espécie De Beck Que é um condensado Bosá A própria matéria Escura Axiônica Também envolve Esse pressuposto E tudo que a gente fez Foi no potencial Químico finito Na rede Você calcula Várias coisas Para QCD Mas não consegue Computar muito bem Até onde eu sei Você não tem Esses cálculos Bem precisos Com potencial Químico Levando em conta Potencial químico Você tem a impressão Vou até discutir Um pouco isso Na rede da QCD Mas Eles não levam em conta Potencial químico As contas complicadas Nosso modelo Não Leva em conta Até Next Leading order De perturbação Eu vou explicar O modelo Falar sobre ele Explicar O que significa A nossa prescrição É uma teoria Uma teoria de campo A técnica Não perturbativa Os trabalhos Difíceis Eu vou passar Um pouco A parte teórica Os resultados Que são inéditos Das contas Os resultados Que a gente está discutindo Estão em progresso O nosso modelo É o campo escalar Tipo o Riggs Como eu falei Vocês estão vendo Esse delta L Seria um contrapendo E a construção Normal De um potencial Efetivo Como todo mundo faz Na pós-graduação A prescrição No tempo real Feita normalmente O Jack O que lucidou No tempo real Em 74 Você encontra Muitos trabalhos De cosmólogos E etc E Bom Qual o problema Dessa história toda Quando você tenta Calcular a própria QCD No ambiente Termalizado Você tem várias técnicas Porque Quando você Compatifica Sua variável temporal Ou calcula Num orçambul Melhor falar assim Num orçambul Canônico Ou grande Canônico O problema é que Quando você calcula Correções quânticas São os diagramas De Feynman Por exemplo A parte de vácuo As bolhas O que acontece É que você tem Uma divergência Em ordem Em ordens Diferentes Divergência Em ordem Diferentes De perturbação Isso é incoerência Isso não existe Porque Você tem uma correção Pequena Que é uma correção Quântica E você não deveria Ter um resultado Perturbativo Como eu vou mostrar Uma curva Enfim Positiva para a pressão E Na ordem Seguinte negativa Isso não faz O mesmo sentido Isso significa Que a teoria De perturbação Não está funcionando Mais Então você precisa De alguma coisa Em QCD Esse faz muito Schwinger-Dyson Certo É Athermal loop Certo Dentre outras Inclusive Essas técnicas Casam um pouco Com Muitos trabalhos Na área de heavy ion Que as pessoas Calculam Sei lá Você consegue Ter uma equação De estado Desacoplada Certo A pressão desacoplada Então você pode Depois resolver As equações De Einstein Tove Ou enfim Calcular Perto Um pouco Fora do equilíbrio Calcular disposidade Como os colegas Vêm falando Esses temas Nas outras Apresentações Certo A gente usa A prescrição De Kelt Para manter A consistência Em loops Quando você tem Dois ou três loops Você pode ter Pits singular Que são Produtos de duas Distribuições gerais Certo Isso é problemático E não tem nada Físico nisso Um exemplo Da teoria De perturbação Está quebrando É você pegar Por exemplo A contribuição De três bolhas E dividir Para uma contribuição De uma bolha Por exemplo Desculpa Duas bolhas Você vê que Você ainda Precisa manter O acoplamento Lambda Baixo Porque a temperatura Corre Então você vê Que nessa razão Que é um cálculo Enfim Qualitativo Você já vê Que a teoria De perturbação Ela vai ser problemática Para dar Um valor Da temperatura Então acoplamento A gente supõe Que a gente está No regimento De acoplamento Será que eu vou passar São contas Enfim A gente escreve As funções Temperatura Como funções Boseais Aí você pode Tratar Baixas temperaturas Ou altas temperaturas É só você fazer Expansão Já que essas Intervales Não são Resolvidas Analiticamente A nossa técnica Você pode usar Schwingerdais Se você quiser Usar um Calcular alguma coisa Não perturbativa Eu já vou discutir Os resultados Para pular um pouco Essas coisas Mas é essencial Que eu fale isso Só que Schwingerdais Não tem um problema Vários Você vai ter Um monte de equação De gap E você vai precisar Truncar Isso Então é um trabalho Miserável Certo A nossa técnica Não dá Tanto Trabalho Ela Na literatura Vocês vão encontrar Como linear Delta Resumation Screened Perturbation Theory E a nossa descrição É Optimizer Perturbation Theory A diferença Da Screened É que lá Eles usam Uma massa O valor Da rede A gente Fita O melhor Valor Para a massa E a concordância Da OPT Com a rede É impressionante É uma coisa Que eu vou mostrar Para vocês Nos próximos slides A OPT Ela acompanha Sempre uma equação De gap Então nós Evocamos Eu e meu É dado um princípio De minimação E ele é suficiente As contas Batem Com os dados Da rede Bem impressionante Então funciona assim A gente adiciona Um parâmetro Variacional Dado observável Calcula Em quantas ordens Você quiser Termos de perturbação No nosso caso A gente foi até Três loops Para o vácuo Da teoria E calculamos Também As contribuições De massa Depois a gente Aplica o princípio De mínimo E tenta fazer Temperatura crítica Calcular todos os observáveis Tensões de fase Que eu vou discutir Um pouco mais à frente Aqui para mostrar Como é interessante A aplicação Dessa técnica Como eu tinha falado Você Essa primeira linha Pontilhada Que está subindo É teoria de perturbação Você De uma Dada teoria Se eu não me engano Aqui É λ Da FI4 Mesma teoria Só que não carregada Um exemplo De um artigo Do meu orientador Com um outro colega Do Sul E o Gastão O professor Gastão E você vê Que você tem Uma melhora Significativa Porque você tem Uma Divergência Tremenda E não é porque Eu adicionei Uma correção Quântica A mais Que o resultado Deve divergir A minha pressão Meu observável Isso só indica Que a teoria De perturbação Quebra Quando você Aplica O PP Com o PMS Que é o princípio Da mínima Sensitividade Você tem Um resultado Convergente De todas as ordens Da sua Nova utilização Agora Tem um artigo Muito bonito Que eu acho Brilhante De 2021 Que eu gostaria De mencionar Aqui Para convencer Vocês Que a técnica É muito bonita Funciona É um artigo Do Januk Que mostra A concordância Com a rede Aqui eu não vou Me alongar muito Eu quero mostrar Um pouco Dos resultados Que eu já tirou E você vê Que você tem A OPT Em marrom O range Da OPT Está mais ou menos Em marrom Aquela linha preta No meio E o último cálculo Da rede Feito em 2010 Em cima Exatamente Do cálculo Do OPT Mais uma vez Aqui O que que é A pressão Da QCD Todos esses cálculos Vão até 3 loops Exceto o perturbativo Que é o PQCD Certo E Os cálculos da rede É a pressão Pela pressão É um loop Com o potencial Quimpo Carga Bionic Se você quiser É igual a zero Tá bom Então esse PSB É a contribuição Do Quark E do Blue É um loop Ok Então você vê Que a concordância Com a rede É impressionante Certo Mateus 5 5 Ok Bom Aqui eu vou Saltar um pouco Esses slides Que é como funciona A técnica Ela gera Alguns Alguns diagramas A mais No fim do dia Se você vai A ordem A dois loops Ou a três loops Você vai ganhar Alguns diagramas Ao PT Agora você não precisa Fazer isso tudo Você pode calcular Tudo em termos de Perturbação E aplicar ao PT Não precisa Ficar fazendo Como fazem Screening Calculando Muitos diagramas A mais Esses foram Dos resultados inéditos A gente recupera O resultado Do Parvane De 92 A gente recupera Também o resultado Do Parvane Do Stripland Micro Stripland De 2000 Só que Todos os nossos Todos tem potencial Quimpo Aqui é o ponto crítico Descrito por nós Não varia muito A teoria de perturbação Entretanto Você não consegue Estudar Por exemplo Transição de fase Nem a um loop Em teoria térmica De câmbio Termofields Você até consegue Só que esses plots Ficam muito Complicados De você interpretar Ter uma leitura correta E tem um problema Que a gente está corrigindo Que é esse Toda teoria térmica Toda termofields Quando você pega Por exemplo Uma lambda F4 Que pertence A uma classe De universalidade Bem estudada Você encontra Uma degenerescência Dessa Que corresponde A uma transição De fase De primeira ordem Isso está errado Isso é um problema De você não conseguir Lidar analiticamente E ficar ressomando Aproximações A gente conseguiu Corrigir isso Usando as equações Do grupo De renormalização Mais a OPT Então A gente está No meio do trabalho Não pude trazer Muitos resultados Mas a gente já conseguiu Plotar Entropia E a gente está vendo Ainda o que fazer Com isso Com relação A aqueles modelos Que seguem Esse potencial De superfluido De matéria escura E etc E enfim O trabalho está em andamento A gente está No meio do caminho A gente está chegando Nas aplicações Essas são Algumas referências Que eu utilizei Para fazer as contas Que a gente Vem feito E é isso aí Obrigado Ótimo Perfeito Questões Se os dados Da rede Mostrados Do slide 10 São os resultados Já no limite Do contínuo Não Tem essa pergunta Para você Não Eu vou mostrar Feita por André Giannini Você vê que os dados Da rede Não estão no contínuo Repete Por favor O que é rede Aqui Veja Por causa do tempo Que a rede aqui São essas marcações Amarelinhas Ó Ó Eu entendo isso Eu só perguntei Porque tem três cálculos De rede Então eu não sei É porque são datas São datas diferentes Exatamente Mas é recente É 2018 Não é 2010 Como você falou É isso Perdão Tá certo Beleza Fiquei um pouquinho nervoso Na hora de falar Algo mais Algo mais Não tem mãozinha Não tem chat Muito interessante Curado Eu gostei Eu gostei Muito desse trabalho Interessantíssimo Obrigado Tá bom Então a gente vai E prosseguir Do Instituto de Física Aqui da Unicamp Estou estudando Fazendo mestrado Sob orientação Do professor Jun Takahashi E o trabalho Que eu vou apresentar Aqui pra vocês Hoje É um trabalho Que a gente Tá desenvolvendo Junto com Os outros Pesquisadores Citados aqui E a gente Tá estudando Uma forma De utilizar A polarização Da partícula Lambda Como uma maneira De entender A termalização De jatos Através Da vorticidade Induzida Em plasmas De quarks E glum Então Pra começar A fundamentar Um pouco O trabalho Que a gente Tá fazendo No contexto Da física De altas energias O cenário Que os pesquisadores E cientistas Estudam É aquele Caracterizado Pela colisão De dois núcleos Atômicos Acelerados A energias Relativísticas E que Após essa colisão E a interação Entre esses núcleos Um meio Vai ser formado Ali De maneira Que esse meio Apresenta Características Extremas Então Nos últimos Anos Através De medidas E a utilização Dos aceleradores De partículas A gente conseguiu Fazer medidas Desse meio E obter Que esse meio Vai apresentar Um comportamento Coletivo De maneira que Eu coloquei isso Aqui no gráfico Coloquei isso Na apresentação Através Através Da presença Desse coeficiente De fluxo Anisotrópico Que vai mostrar Que esse tipo De sistema Ele apresenta A ideia De fluxo E aí também Vai estar Relacionando Uma forma De a gente Conseguir entender Esse sistema É através Da hidrodinâmica A gente pode Associar O comportamento Desse sistema Formado Na pós-colisão Como um tipo De fluido Então Hoje em dia Devido a diversas Evidências Que corroboram Para esse tipo De interpretação É bem estabelecido Que a matéria Densa Formada Após Estas colisões Pode ser entendida Como um sistema Hidrodinâmico E a gente Comumente Se refere A esse sistema Hidrodinâmico Como plasma De quarks E glumos E um outro Ponto importante Também que a gente Tem e que Eu acho importante Frisar aqui Com vocês É que O objetivo Dentro da área Física De altas energias É entender Como os fenômenos E as interações Acontecem Nesse meio extremo E dentro desse contexto A gente é incapaz De fazer medidas diretas Desse tipo de meio A gente consegue Fazer medidas indiretas Conseguiu obter Vários resultados Nos últimos anos Mas a gente ainda Tem essa barreira De não conseguir Fazer medidas diretas E isso oferece De certa forma Alguns obstáculos Para que a gente Entenda melhor Esse tipo de sistema E um outro ponto Muito importante Também dentro Do plano de fundo Do nosso trabalho É o fenômeno De supressão De jatos Esse fenômeno Por si só Ele já é Uma das grandes Evidências De que corroboram Também Para o entendimento Do QGP Como um sistema Hidrodinâmico Mas os pontos Principais Que eu quero Frisar aqui Dele São dois O primeiro É que A supressão De jatos É um tipo De fenômeno Que consegue Ser observado Experimentalmente Então a gente consegue Discernir jatos Em colisões Como dá para ver Aqui no gráfico Do experimento CMS No CERN E no LHC E além disso O fato De esses jatos Serem formados Dentro do QGP E atravessarem ele Interagindo com o sistema E a gente conseguir Medir os rados Finais De alto PT Obtendo esse tipo De interação A gente Acaba construindo Uma ponte Que conecta Os observáveis Finais Com o que está Acontecendo Dentro do QGP Então a gente tem Uma forma De acessar O tipo De interação O tipo De informação Que a gente Quer obter Desse tipo De sistema Então Utilizando Esse background Utilizando Esse plano De fundo O modelo Que a gente Está propondo Estudar aqui É utilizar Um fenômeno Típico Da hidrodinâmica Que é a formação De anéis De vorticidade Supondo Que a interação Do jato Com o meio Hidrodinâmico Que é o plasma De quarks E gluons Se dá Através Da formação Desse tipo De estrutura Então a gente Tem aqui Na direita Uma representação De como seria Isso A gente tem A formação Dos vórtices Ali As orientações Dos momentos E do vetor Vorticidade E aí Um dos resultados Importantes Que já foi publicado Pela colaboração Nos últimos anos Foi que Esse fenômeno De vorticidade Ele é observado Na resolução Das equações De estado Que descrevem O plasma De quarks E gluons Utilizando Esse modelo Hidrodinâmico Então aqui Eu tenho Os gráficos Que vão representar A forma Dessa estrutura E a gente Observa que Esse tipo De estrutura Aparece como Solução Para esse tipo De problema Então se ela Aparece como Solução A gente pode Entender Que esse tipo De fenômeno Também Ocorre Dentro Desse plasma E aí Entendendo Que isso Pode acontecer Vem uma outra Pergunta Que a gente Também faz Que é como Que a gente Pode medir Esse tipo De fenômeno Utilizando os Observáveis Finais E aí Como resposta Para isso O que a gente Propõe É um novo Observável Que a gente Chama de Ring Observable Que está relacionado Com a polarização De partículas Lambda Porque nos Últimos anos A gente também Teve resultados Que mostraram Que a polarização Das partículas Lambda Ela tem uma Relação Com a vorticidade Apresentada Pelo sistema E aí Utilizando Esse tipo De relação A gente Propôs Esse tipo De observável Em que a gente Tem a relação Da polarização Da partícula Com a direção Do jato E a direção Que vai surgir O vetor De vorticidade No sistema E aí Fazendo simulações Computacionais Em que a gente Introduz Um jato No centro Do sistema Hidrodinâmico A gente Obtém Uma resposta Equivalente A essa Como é mostrado No gráfico Que eu tenho Para vocês Então O ponto Importante Aqui É que A gente Consegue Medir O efeito Desse fenômeno De vorticidade E Ele Apresenta Um resultado Como era De se esperar A gente Tem essa simetria Em que a gente Tem a parte Acima do jato A parte Abaixo Do jato E isso Mostra Isso ajuda A entender A física Por trás De tudo Que está Acontecendo Então Como eu falei Esse nosso Modelo Ele A gente Tem Todo O processo De simular Uma colisão De íons Pesados E aí Assim como Em trabalhos Anteriores Que já foram Apresentados A gente Tem uma Cadeia Híbrida De simulação Em que Nessa Cadeia A gente Vai usar Softwares Diferentes Para simular Para fazer Dar para a gente O resultado De estágios Diferentes De uma simulação Então O primeiro Ponto Que é Gerar A condição Inicial É feito Pelo Trento Ele vai Calcular Para a gente A interação Dos núcleos Que vão Colidir E gerar Um perfil De Um perfil Da densidade De energia Decorrente Dessa interação Depois A gente Pega Essa Esse perfil Da densidade De energia Insere No software Music Que vai fazer A evolução Hidrodinâmica Desse Sistema Tridimensional E aí Como output Ele vai Oferecer Para a gente Uma Hiper Superfície De Particulização Uma Hiper Superfície Onde o Sistema Resfriou E aí Ele deixa De ser Líquido Deixa De ser Um fluido E vai Voltar A se Aglomerar Em partículas Que vão Ser Os observáveis Finais Que a gente Vai Observar Nos Detectores De Partícula E por Fim Essa Hiper Superfície Ela é Utilizada Como input Para um Outro Software Que é o ISS Que vai Utilizar A fórmula De Cooper Frye Para fazer A Radronização Do Sistema E dar Para a gente Os observáveis Finais Que no Nosso Caso São as Partículas Lambda Que a gente Tem como Interesse Então Começando A apresentar Um pouco Mais Os resultados Que a gente Começou A analisar Do nosso Problema A gente Viu Que o Observável Ele é Uma Forma De medir O fenômeno De vorticidade E a partir Desse ponto A gente Começou A fazer Alguns Escaneamentos De como Algumas Propriedades Do jato Podem Interferir No valor Nas formas De medir No que Esse observável Vai dar Para a gente Então Em primeiro Caso A gente Tem aqui Uma análise De como A posição Vai Influenciar Na medida Do observável Então Eu fiz Aqui Uma representação De maneira Que para R's Positivos Como a gente Pode ver No gráfico A gente Vai Posicionar O jato Numa Posicionar O jato Numa posição Inicial Mais Próxima Da borda Do QGP E isso Implica Que ele Vai Percorrer Uma distância Menor Dentro Desse Sistema Enquanto Que para Valores Negativos A gente Vai Posicionar O jato Numa Distância Maior Com relação A borda Do QGP Porque Com relação Ao momento É que o Momento Foi orientado Sempre no Sentido De que ele Percorra Maior Distância A gente Vai Ter essa Relação E aí O que a gente Pode Observar É que Para distâncias Para quando Ele está Percorrendo Uma distância Menor Ou seja Quando o R É maior O ângulo Formado Por esse Vórtice Por o cone Do anel De vorticidade Ele vai ser Um ângulo Mais fechado Enquanto Que Quando a gente Posiciona O jato Mais para trás Mais longe Da borda Do QGP Fazendo ele Percorrer Uma distância Maior Esse cone Vai ser Um cone Mais aberto Com um ângulo Aqui como a gente Pode ver Em R Igual a Menos 4 Mais aberto E aqui Nessa análise A gente fez Uma Ok Nessa análise Ok Nessa análise A gente fez Uma questão Um método De event By event Em que a gente Fez Várias simulações Diferentes E aí Um dos pontos Importantes De ser citados Aqui É que O custo Computacional Para fazer Esse tipo De simulação Que é em 3D É muito grande Então Para rodar Esses eventos A gente Consumiu Um grande Tempo De uso De computadores E aí Para tentar Aumentar A eficiência Da obtenção De dados A gente Dentro do grupo Foi proposto A ideia De usar Condições Iniciais Suaves Para realizar Esse tipo De sistema Para realizar Esse tipo De análise De análise Aqui Eu tenho Um exemplo De uma Condição Inicial Flutuante Que a gente Consegue Observar Aqui Os picos Da projeção Da condição Inicial 3D Que a gente Tem E aqui Uma projeção De uma condição Inicial Suave Que volta A ter O formato Da gaussiana Então Com relação A medida Do nosso Observável A gente Vê Que realizar A medida Utilizando Condições Flutuantes Ou realizar A medida Utilizando Condições Suaves É equivalente Porque A formato Das curvas São parecidas E a gente Tem que A curva Azul Que mostra O resultado De uma condição Suave Está totalmente Dentro Ali Do erro Estatístico Que a gente Observa Para as condições Flutuantes Então A partir Daqui Eu vou Mostrar Resultados Em que a gente Utilizou A condição Suave Para obter Os resultados Finais Então Um outro Passo Que a gente Desenvolveu Foi fazer Um estudo Da influência Do momento No No observável Que a gente Está medindo E aí Aqui a gente Posiciona O jato No centro Do sistema E vai Alterando O momento Dele Mantendo A energia Que seria Equivalente A massa Do jato Constante E aí A gente Pode observar Que o momento Ele não Apresenta Grande influência Como foi O caso Da posição Para o Ângulo Do cone Formado Pelo jato Todos Eles Estão Ali Praticamente Na Mesma Orientação Do Ângulo E aí A maior Influência Que a gente Pode Observar É com relação A intensidade Do observável E aí Se a gente Plota O valor Dos picos Que a gente Tem ali A gente Observa Que esse comportamento Também é um comportamento Linear Então aumentando Então aumentando O momento Do jato A intensidade Do observável Aumenta Linearmente Com esse Valor Por fim Para concluir Esse trabalho Que a gente Desenvolveu Até agora Temos dois pontos Importantes Para ressaltar Aqui O primeiro É que A formação De anéis De vorticidade É um fenômeno Que de fato Pode acontecer No QGP Como foi observado Ele é uma solução Das equações De estados Que descrevem Esse sistema E que Apresentaram Resultados Fortes Quando comparados Com Resultados Experimentais E o outro ponto É que a gente Consegue medir Esses anéis De vorticidade A gente consegue Medir esse fenômeno E dessa forma Medindo como Esse fenômeno Ele muda Com as diferentes Propriedades do jato A gente também Tem uma forma De entender Um pouco melhor E de acessar O interior Do QGP Para entender Como o jato Interage com Esse meio E aí Quem sabe Depois Aprofundar Isso Utilizando Calculando Os coeficientes De transporte Que vão Caracterizar As interações Do QGP Mas É esse O resultado Do nosso trabalho Queria agradecer A presença De todos Agradecer A coordenação Do evento E o auxílio Financeiro Da FAPESP Muito obrigado Excelente Perguntas Para o Vitor Hugo Não tenho nada No chat Alguma mãozinha Então pergunto eu Alguma coisa O que você ainda Pretende implementar Nessa tua Nesse teu cálculo Se é que ainda Então Um dos nossos Próximos planos Seriam Analisar Outros fatores Relacionados Com o jato Porque Até o momento Eu acabei Apresentando Resultados Da Influência Da posição E da influência Do momento Então a gente Também pretende Analisar Outros parâmetros Como é o caso Do tamanho Do jato O tempo Em que o jato Vai ser inserido E aqui A gente fez Análise Para sistemas De centralidade De 0 a 5% Também pretendemos Abordar Outras centralidades Para ver Como a dinâmica Na geometria Do sistema Vai interferir Na dinâmica Do jato E na interação Desse sistema Com o jato E por fim Como eu falei Também Na conclusão A ideia É tentar Obter Alguns Coeficientes De transporte Entender Como a energia É depositada No sistema Aí a gente Vai ter que Conectar O observável Com esse tipo De informação Perfeito Nós ainda Temos Tempo De sessão Se alguém Ficou Com alguma Pergunta Que não tinha Ocorrido Na transição Entre um speaker E outro Eu Posso fazer Só um Pequeno Comentário Acho que A Patrícia Tinha Perguntado Para o Primeiro Apresentador Para o João Sobre o tempo De simulação E aí Só comentando Porque eu comentei Disso também Que existe Essa diferença Entre condições Sistemas 2D E sistemas 3D Aí eu não sei Exatamente Que tipo De simulação A Patrícia Está pretendendo Fazer Mas A diferença De tempo Entre as duas É bem grande Então Como o João Falou Enquanto Enquanto Sistemas 2D Demoram ali Três Horas Ou um pouco Menos Uma condição Inicial Em 3D Para evoluir Até o final Demora Cerca de um Dia Então É uma Diferença Bem grande Assim Que às vezes Pode ser levada Em consideração Na pesquisa Dela Ah Gostei Obrigada Vitor Legal E é Assim Mas você Diz Dias Mas assim Quantos Vocês trabalham Com eventos Né Então Uma quantidade Que tamanho De De amostra Nisso aí Então Nos resultados Que eu apresentei Por exemplo A gente Conseguia Observar Um comportamento Bem definido Assim Com 30 eventos Do jato Por exemplo Mas a gente Ainda tinha Grandes flutuações Então Não sei se você Chegou a perceber Tinha algumas assimetrias Nos gráficos E as barras De erros Eram bem grandes De maneira que Quando a gente Aumenta isso De 30 para 100 As flutuações Diminuem bastante Mas elas ainda existem Então Eu vi naquele Naquele slide Que você colocou O Smooth Né E o Você optou Aí eu vi lá Um 10 a 4 Eventos E 100 eventos Quer dizer Vocês trabalham Então com uma Uma quantidade de eventos Não tão alta Né Nesse caso Aqui Deixa eu mudar Aqui Esse 10 a 4 Eventos Foi o que eu Utilizei Para realizar Para gerar A condição inicial Suave Então eu somei Tirei a média E fiz Essa condição Aqui que eu Acabei utilizando Depois Mas Isso daqui Eu não evoluí Ela hidrodinamicamente Né Então Não teve Um custo Computacional E de tempo Muito grande Agora Esse gráfico Aqui Por exemplo A gente teve Várias curvas Aqui que tem 30 eventos E essa curva Que a gente chama De padrão Que teve 100 E essa curva Em que a gente Representa Um sistema Que evolui Sozinho Sem o jato Que também Teve 100 eventos Esses 100 eventos Para a gente Conseguir gerar Ele Utilizando Os computadores Que a gente Tem aqui Que são Computadores Parrudos Assim A gente Demorou 10 dias Para gerar Os 100 eventos Então Para você Diminuir Bastante A flutuação Que aí Grande parte Das flutuações E as simetrias Que a gente Tem aqui Estão associadas Também Às medidas Do fundo Ao background Que a gente Tem E aí Para diminuir O background E melhorar Ali as medidas A gente tem Que aumentar A quantidade De estatística Aí isso Acaba consumindo Mais tempo E mais Computadores Também Beleza Obrigada Nada Perfeito Então Nós vamos Respeitar Esse intervalo Que está Na nossa Programação E nós vamos Retornar Às 15h40 Pontualmente E eu vou Pedir Para os Nossos Colegas Que seguem A segunda Parte Da sessão Que se comportem Tão bem Quanto os Da primeira Parte Que deu tudo Bem certinho Tá bom? Até daqui a pouquinho É A nossa Sessão Da segunda Parte Da sessão Dois Da tarde De hoje Então Nós começamos Com o César Bernardes Pode começar Compartilhar A tela César Tela cheia? Perfeito Conseguem Perfeito Pode começar Tá bom Muito obrigado Olá pessoal Meu nome é César Sou professor aqui No Instituto de Física Da URGS Então vou estar Apresentando Alguns Resultados Recentes Que o Grupo do Space Tem participado Principalmente Experimentos CMS Funcionários E dados Tem estudos De epidemiologia Uma estudante Nossa Fez Recentemente Estrada Tá Certo Então a gente Participa Basicamente Em Estudos Nós chamamos De fluxo E correlações Não só em colisões Regiões pesadas Em colisões Agrônicas Também Com CMS Basicamente A gente Foca em duas Partes Principais Aqui Uma é Estudos De correlações Pentoscópicas Que Um dos principais Dessa Ferramenta Que nós Utilizamos De correlações Pentoscópicas Um dos principais Objetivos É estudo De dimensões De espaços Temporais Da fonte Emissora de partículas Colisões Pode ser Colisões Ultralativísticas De dimensões Pesadas Por exemplo Mas também Você pode estudar Interação Estado final Que eu digo aqui É quando as partículas São emitidas Nessa colisão As partículas Agrônicas Por exemplo Interação Entre esses Adelos No estado final Você pode acessar Com esse tipo De correlação Também A gente participa De correlações Que nós fomos De asimutais Ou anisotropia 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 Alguns colegas Apresentaram Na sessão anterior Estudos bem interessantes Associados A esse tema Então Com medidas De anisotropia Você consegue Acessar propriedades Por exemplo Um meio Formado Em colisões De uns pesados No quarto Em plasma Na interação Na partícula Com esse meio Então estudos De adronização Também Mecanismo De adronização Em cores Mediões Pesadas E recentemente A gente tem Atuado Bastante Na questão De Asmute Aprovidation A gente tem Trabalhado Bastante Em medidas Envolvendo Heavy flavor Eu vou mostrar Alguns resultados Aqui Nessa Parte Basicamente O observável É o que nós chamamos de VN Que a gente usa É uma das Variáveis Que são Que mostram A assinatura Do QGP Se você Pensa Numa colisão Periférica De uns pesados Essa geometria Inicial Dado que você Tem uma O meio Formado Com interação Entre as partículas Essa geometria Inicial Ela pode ser Propagada Digamos assim Para o estado Final De espaço De momentos Se você pensar Que existe Uma interação Entre esses Constituintes Esse meio Formado em uma Das etapas Dessa colisão Vocês viram Que é a colisão De uns pesados Para ela ser simulada Ela é feita Em várias etapas É bastante complexa Essa formação Do QGP Seria uma delas E uma forma De você De esses observáveis É olhando Para essa A desotropia E fazer uma espécie De parametrização Aqui De Fourier Onde esses coeficientes Que são os Tals dos VN Que você consegue Digir E eles são sensíveis A várias propriedades Se você for fazer A simulação Você vai ter que usar Vários parâmetros De condições iniciais Etc E que Eles vão ser Sensíveis Se vocês observarem Vão ser sensíveis A esses parâmetros Então você consegue Colocar Vínculos O caso de Fintoscopia É uma correlação Em que você Em geral Partículas idênticas Vão ter Correlações Nós chamamos De estatística quântica Esse tipo de correlação Você pode fazer Ela Agrupando partículas Com Espaços de fases Similares No caso aqui Nessa variável Que nós chamamos De quim variante É uma diferença De quadrimomento Aqui quadrática Invariante Em que Para valores Muito pequenos Dessa variável Ou seja Espaços de fases Parecidos Dessas partículas Em um momento Você tem Essa correlação Aqui Em geral Você vê como O crescimento Da contagem De pares De partículas Se você tem Partículas idênticas Você tem Um efeito De estatística quântica Que pode ser Dependendo dos Fobósons Ou férmios Pode ser Um crescimento Fobóson Mais uma Anticorrelação Se for férmios Mas Você Você pode imaginar Os radunos Bem próximos Ali Na colisão Eles podem Sofrer uma interação Entre eles Então essa correlação Que pega justamente Partículas muito próximas Em espaços de fases Ela Também Acaba sendo sensível A isso E é muito utilizada Para o estudo De interação Adunos Experimentalmente Teoricamente Você vê que Esse tipo De correlação Ela tem uma relação Com a transformação De Fourier Da forma Da fonte emissora De partículas Mas experimentalmente Você pode medir Correlacionando as partículas Em um mesmo evento E fazendo Com a transformação De single ratio Que é dividindo Por partículas Que são correlacionadas Que são Combinadas Em eventos diferentes A ideia De você usar Eventos diferentes É justamente Para você Tentar eliminar O que não é Efeito De estatística Quântica Por exemplo No caso Mas Não entrou Muito em detalhe Mas em geral Essa função De correlação É que Mesmo quando você Faz esse single ratio Ela não é livre Do que nós chamamos Desse background Não Metoscópio Então Outros Métodos Adicionais Você precisa Fazer Para você Remover Esses fundos Então Em resumo O que eu vou apresentar Aqui para vocês De resultados É Um De partículas Carregadas Em alta multiplicidade Em próton Proto Que a gente Mediu Esse tipo De correlação E fez uma medida Em multiplicidades Que ainda Não tinham Sido Exploradas E recentemente Com um estudante Nosso De doutorado Que agora É pós-doc Nos Estados Unidos É um estudo Envolvendo Vzeros De hadrons Compostos de Quarkes estranhos Em adição Em adição Tem estudo Fizemos estudos Fenomenológicos A estudante Agora de doutorado Nosso grupo A Isabela Fez Durante o mestrado Que foram Estudos Estudos envolvendo Dzeros E também Vzeros Ela fez Estudos Com Vzeros Para validar O código Mas foram Estudos Mais de Cálculos De correlação Então o experimento Que a gente Mostra Na análise É o CMS Provavelmente Vocês viram Nossas plenárias Quem pôde participar E bom É um experimento Em proposta Diversas propostas De análise Tanto na parte De Higgs Persimetria Também Heavy Ions A gente atua Mais aqui Nessa Apresentação E Basicamente As partes Principais Que a gente Usa nas análises Aqui É a parte Mais interna Do CMS Que é O detor De trajetórias Silício Tem duas partes Uma de pixel Uma de tiras Tem uma Outra parte Aqui De calorímetros Que é muito importante Para a medida De energia Retrons Pótons E hadrons Carregados Por exemplo E o calorímetro Forward Que é muito utilizado Em trigger Por exemplo E nos métodos De correlações Se vocês Usarem detalhes De descrição A gente pode conversar Então Eu vou primeiro Pincelar um pouco Dos resultados De correlações Mutais Nós participamos Um deles Foi a medida De flow De D zeros Tá São resultados De flow Aqui V2 São os gráficos De cima V3 De baixo Cada Quadrante Aqui é De A devida Centralidade Centralidade É o grau De overlap Da colisão Que enxuga O chumbo E a gente tem Uma medida Então para o D zero Em vermelho E uma comparação Aqui com Partículas carregadas Você vê que Os trends São sinares Mas a magnitude É menor Mas mesmo assim Mostra que Mesmo os D zeros Eles participam Nessa evolução Hidrodinâmica Tá E aqui você tem Uma comparação Com diversos modelos Vocês viram Nas outras Apresentações Que fazer um modelo É nada simples São várias etapas E esses modelos Aqui basicamente Eles vão mudar Tipo Como fazem A parte De condições iniciais Como fazem A parte De harmonização Se consideram Flutuações Da geometria Etc Então O V2 Por exemplo Ele é sensível A tanto geometria Do estado inicial Como também Flutuações Mas o V3 É a maior parte Relacionado Com flutuações Mas Essa foi Uma observação Que a gente fez Para D zeros Que são compostos De quarks Charm Mas Recentemente Também participamos De uma Com o non-prompted D zero Que vai ser Então basicamente Associado Ao flow Medido Para Hadrons Compostos De quarks B Então você vê Uma espécie De hierarquia Em relação A massa Então ele tem Um menor Coeficiente Aqui Para os Non-prompted D zeros Uma variação Então um pouco Distinta Também Com relação A centralidade Os D zeros Tendiam A ter um aumento Bem visível Da magnitude Do flow Conforme você vai Para Eventos mais Periféricos Mas no caso De non-prompted Essa variação Foi um pouco Mais Mais fraca Em caso De v3 As certezas Ainda Não são Tão Boas Para fazer Uma conclusão Subtrends Está aí Uma medida Para ser Aperfeiçoada Com mais Coleta de dados Já mostrando Resultados Interessantes A outra medida Foi do Próprio Prompto De zero Mas em geral Quando a gente mede Essas medidas Que eu falei Para vocês São correlações De duas partículas Você pode Fazer uma correlação Entre Aquele caso É uma correlação De zero Com partículas Carregadas Você pode Fazer Com Multipartículas Aqui o V24 Com D zero Com mais Três Abrons E aí você Fica sensível A algumas Coisas Bastante Interessantes Que são Relacionadas A Tutuações Tanto De estado Inicial Como De Estado Final Quando Digo De Perda De Energia No QGP Então a ideia Dessa análise Aqui foi Realmente Buscar Separar Essas Duas Partes De Estado Inicial E Estado Final Olhando Para D zeros E Comparando Com Partículas Carregadas Que a gente Espera Ser Mais Fez Algumas Comparações Com Modelos Tem Pessoal Aqui Do Brasil Trabalhando Nisso Em que Eles Fazem Uma Simulação Usando Colisões Elásticas Essas Partículas Os Constituintes Do QGP Você pode Ter Você pode Ter algo Também Como A Radiação De Gluons Inelástica Então Resultados Interessantes Em que Mostrou Uma Tendência Que a Split Diferença Entre Prátículas Carregadas E D zeros Mas Ainda Não Conclusivas Devido Às Incerteza Então É algo Também Assim Entediou A Fentoscopia A gente Fez Então Resultado De Próton Próton Bastante Interessante A gente Usou Três Métodos Para Fazer A medida Da Esse R Invariante Basicamente O Tamanho Da Fonte Emissora No Estado Final Quando Ele Emite As Partículas Você Faz Isso Em função Da Multiplicidade De Partículas Carregadas Um Trend Interessante A gente Fez Com Três Métodos Eles São Compatíveis Entre As Incertezas Uma Tendência Interessante Que Nós Observamos Foi Que Essa Esse R Tem um Comportamento De saturar Conforme Você Vai Para Altas Multiplicidades Uma Comparação Aqui Com Color Glass Condensates É Uma Teoria Efetiva Que Não Tem Parte De Expansão Do Sistema Mas Que Mostra Um Teno Parecido Claro Com Magnitude Completamente Diferente Mas Algo Interessante A Se Observar Então Como Havia Adiantado O Denner Estudante De Doutorado Ele Continua Ainda No CMS E Continua A gente Está Terminando Essa Análise Para Publicar De Colisões Pentoscópicas Com Vzeros E Zero Shorts E As Dependências De A Invariante E Com Aqui O Momento Médio Dessas Partículas E Com A Multiplicidade E Também Fez Para Lambdas Nós Temos Na Verdade Na Análise Fazendo Todas As Combinações Tentando Todas As Combinações E A Ideia É Você Também Extrair Parâmetros De Interação Forte Entre Esses Partículas Por Exemplo Você Pode Concluir Se Uma Interação Tende A Ser Atrativa Ou Repulsiva Entre Esses Rádios Aqui Tem Algumas Medidas Esses Parâmetros De Espalhamento E Que Compara Com Outros Experimentos E Para 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 Finalizar A Medida Muito Importante Aqui Um Estudo Na Verdade Muito Importante De Cálculo Sabela Que É Uma Estudante Doutorado Fez Uma Medida De Correlação De Dzeros Considerando Tanto Estatística Quântica Como Interações Fortes Então Ela Faz Separadamente Aqui Essas Componentes E Faz Então Um Cálculo Usando Tanta Equação Aqui No Caso Dzeros Precisa Ser Equação De Lippmann-Schwing Possiu Um Potencial Não Local Mas Ela Também Valida O Código Dela Usando Tanto A Equação De Schrodinger Também Usa O Potencial De Yukawa Então Aqui Certo Obrigado Então Para Isso Aqui Fica Para Os Experimentos Futuros Para Comparar As Correlações Que Ninguém Fez Com As Correlações Então Só Para Finalizar Aqui Vocês Viram A gente Tem Atuação Tanto Em Correlações Pentoscópicas E Correlações Mutais Então Como Planos Aqui Então A gente Tem Algumas Análises Como vocês Viram Ainda Não Foram Publicadas Uma Está No Archive Submitir PRL Acabou De Ir Para Quartmater Um Colaborador Nosso Apresentou E Análise V0 A gente Está Terminando A aprovação Na Colaboração Tá E Algumas Ideias Aqui De Novos Estudos Que A gente Está Pensando Para Fazer Também Tá Mas É Basicamente Isso Agradeço Obrigado Perguntas Para o César Oi Esse Tem 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 Trocar Esse N Tracks Aqui Por Multiplicidade Mesmo Teórico Conhece Quando Você Diz Multiplicidade Você Está Querendo Dizer Contar Partículas Porque Você Conta O Risco No Detector Basicamente Do que Sai Do Evento É Bom Essa Multiplicidade A gente Corrigiu Para A Acceptância Não sei Se é Exatamente Esse Tipo De Variável Essa Priory Seria Uma Tentativa De Chegar Nessa Que Você Está Falando É Mas Não é Um Para Um Não Esse Esse É É Algo De Se É Não Não Seria É Na verdade A gente Corrige A A gente Tem Uma Uma Multiplicidade De Traços E Aí Vai Ter Efeitos Do Detector Etc A gente Corrigiu Para Eficiência De Detecção Incluindo Acertância E Seleção Mas Aí Tem Um Corte Envolvido Então São Para Partículas A partir De Um Certo Momento Na Memória Acho Que Está Ponto 1 Ponto 2 3 Essa Correção De Momento A gente Consegue O Corte Desculpe A gente Consegue Fazer Mas Por Exemplo Quando Você Comparou Aqui Com O Resultado De Colorless Do Larry Do Adam Stark Esses Caras Não Trabalham Com Dumbra Tracks Então Como É Que Vocês De Fato Comparam Um Modelo Teórico Com Medina Experimental Tem 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 Fazer Uma Espécie De Não Sei Seria Mais Preciso Uma Espécie Tem 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 Sandro Magno Não Sei Quem Se Manifestou Primeiro Sandra Vai Eu Acho Que O Magno Estava Perguntando Antes Primeiro Ele Eu Acho Que Ele Perguntou Não Foi Obrigado Só Continua Então Pergunta Do André A Questão Da Normalização César Qual é Que é a Origem Mesmo Que você Comentou Sobre a Normalização Diferente No Color Glass Com O Dado Experimental Não Aqui A única Coisa É que O Color Glass Não Tem Nenhum Efeito De Expansão Da Fonte Que A gente Espera Seria Necessário Mas Essa É Uma Das Hipóteses Que A gente Das Explicações Que A gente Usa Para Dizer Que Tem Essa Grande Diferença Entendi Mas Não Estou Ok Obrigado Tem A ver Com a Expansão Ou Não Do Sistema Isso Isso Possivelmente Obrigado Então Vamos A Sandra É Só Complementando Um Pouco A Resposta Em Relação A Pergunta Do André Sobre N Tracks Quer dizer Isso Digamos A Coisa Mais Próxima Do Que A Conseguiria Fazer Porque Normalmente Quando Você Faz Essa Medida Você Faz A Medida Em Número De Tracks Como Você Vê No Detetor O Que O César Disse Aí É Que Esse Número Que Você Está Chamando De N Tracks É Uma Coisa Tem Cortes Mas Como André Disse Ele Tem Condições De Fazer Cortes Semelhantes E Tem Correção Por Aceitância E E Número Médio Num Certo Bin Então Mas Isso Digamos É Uma Coisa Que Você Poderia Também Colocar Um Número De Partículas Semelhante Então Eu Diria Que Isso É O Melhor Que A Gente Poderia Fazer Dentro Dessas Condições Se Compara Com O Artigo Do Larry Esse Era Densidade De Tracks Uma Certa Multiplicidade Então Equivalentemente Aqui Também Está Corrigido De Acordo Com Essa Com Essa Densidade Por Partícula Tanto Quanto Eu Me Lembro Sim César Mesmo DN Tracks T Eta Isso Também Estava Corrigido Então Eu Digamos Isso Seria Mais Próximo De Um Número Se Poderia Dizer Isso É Uma Densidade De Partículas Que Muita Gente Coloca Essa Multiplicidade Em Termos De Outras Coisas Centralidade Não Isso Aqui É Quase Como Contar Partículas Mesmo Dentro Dos Cortes Que A Gente Faz Da Eficiência Que Você Corrigiu Então Digamos Isso Seria Não É Um Número Fictício Mas É Próximo Do Que Você Poderia Contar Eu Não Estou Chamando De Número Fictício Obrigado Pela Explicação Não Fictício Estou Aproximar Mais Conta Tracks Não Conta Partículas Mas É Mais Essa Média Aqui É A Correção Pelas Limitações Experimentais Então Esse Número É Próximo Daquilo Que Seria O Número De Partículas Mesmo Obrigado A gente Usou Simulação Para Fazer A Correção Então Também Poderia Ter Uma Miss Modeling Que É Contado Com Ok Nós Vamos Precisar Avançar Um Pouquinho O Magno Ainda Tem Outra Pergunta Porque Ele Está Com Uma Mãozinha Não Não Tem Ok Então Vamos Agradecendo César E Vamos Passar Para Nosso Próximo Palestrante Que É André Janine Obrigada Perfeito Também Está Ótimo Pode Começar Pode Começar Obrigado Bom Sou Postdoc Na Unicamp Sobre Supervisão Do Junta Karachi Vou Apresentar Esse Trabalho Onde A gente Vai Comparar Resultados De Modelos Restringidos Espaço De Parâmetros Restringidos Para Análises Meisianas Bom Aqui O Diagrama De Fases Obrigatórias Que Se Dê Independente Do Regime Que Você Vai Olhar No Experimento Quando Dá Para Fazer Experimento Você Pode Provar Diferentes Regiões Do Espaço De Fase No Caso Do LHC A gente Está Provando Uma Temperatura Muito Alta Com Uma densidade Bariônica Potencial Bariônico Líquido Pequeno No Caso Do RIC Você Cresce Um Pouco Esse Potencial Bariônico Você Não Alcança A Energia Máxima Do RIC Você Não Alcança A Formação Num Plasma De Quartes E A Ideia Atual Em Outra Direção É Procurar Não O Crossover Entre Matéria Desconfinada E Confinada Mas Uma Transição De Primeira Ordem Desculpa Um Ponto Crítico Aqui Bom E O Que a Gente Conhecia De Geral Como LHC Ou Pode Fazer Próton Próton Núcleo E Núcleo Núcleo O Que A Gente Tinha De Entendimento Era Que Próton Próton Seria Um Resultado De Controle Para Efeitos De Matéria Nuclear E Colisão Núcleo Núcleo A gente Criar Produzir O QGP E Tentar Estudar As Características Dele Então O Que Eu Chamo Aqui Na JGH É Uma Colisão Chumbo Chumbo Essa Linha Entre Essas Coisas Ficou Embarçada Atualmente Porque Sinais Que Eram Únicos De Núcleo Núcleo Foram Vistas No Chumbo Até Mesmo Proton Pro Mas A Ideia É Se Manter Em Rei Ion Essa Figurinha Já Apareceu Em Outras Apresentações De Hoje Então Eu Vou Explicar Bem Rápido A Ideia Que A Modelagem Mais Atual Para A É Uma Simulação De Múltiplos Estágios E Você Precisa De Diversos Ingredientes Que Vêm De Diferentes Lugares Então Precisa De Hidrodinâmica Aplicável Depois Você Passa Para Hidrodinâmica Hidrodinâmica Com Formação Do QGP Esse Cara Vai Ficando Mais Rarefeito Mais Diluído Você Troca Descrição De Fluido Para Partícula E Depois Nesse Caso De Hadron Que Evolui No Tempo A Coisa Interessante É Que Todas Essas Simulações Por Mais Parâmetros Ou Menos Que Elas Tenham Mais Sofisticadas Ou Não Todas Elas Simplesmente Falham Em Descrever Fluxonizoprópico Na Região Ultracentral Das Colisões De Red Então Isso Aqui Já Tem Cerca De De Dez Bom Da Onde Vem Esse Fluxonizoprópico Uma figurinha Dessa Também Já Apareceu No Caso De Uma Colisão Não Central Você Tem As Caras Aqui Em Azul Que São Os Espectadores A Região Laranja É Uma Região Já Assimétrica Com Uma Forma Líndico Ar Então Seu Fluxonizoprópico Vem De Fato Da Geometria Inicial De Cargo E Esses Gradientes De Pressão É Mais Forte Na Direção De Uma Colisão Intracentral Isso Que É Um Cartão Basicamente Parâmetro De Impacto Vai A Zero Dois Projetil Sobrepondo Quase Que Totalmente Você Tem Alguns Espectadores Seja Do Algo Do Projetil E Você Tem Os Participantes Esses Caras Vão Criar Do Mesmo Modo Que Uma Colisão Não Central As Essentricidades Só Que A Diferença Aqui Da Flutuações Dessas Essentricidades Geometria Nuclear Que Ela É Fixa Para Um Núcleo Não Deformado Que É Um Núcleo Esférico Como Que A Gente Pode Caracterizar Esses Fluos Enidotrópicos Pega Sua Distribuição Variante Expande Se For Totalmente Isotrópico Esses Coincidentes São Nulos E Você Não Tem Anisotropia Nuno Pelo Contrário Esses Caras Foram Diferentes Zero Você Vai Ter Um Anisotropia Então Aqui O ângulo Desmontado A partícula Produzida Este Cara Seria O ângulo Do plano De reação Que É Dado Pela Direção Do Feixe E A direção Do Parágrafo Interimitado E Se não É Se Experimentalmente Você Vai Lá E Faz Correlações De Múltiplas Partículas Como O Speaker Que Falou Antes de Minha Com Tonja Então Você pode ter Correlação De Duas Quatro Seis Até Oito Partículas Isso Te Dá Um Fluxo Inisotrópico Até Para Regiões Central Essas Caras Podem Ter Dependência Em PT Mas Se Você Integrar Você Tem Dependência Com Centralidade A Ideia Toda Agora É Na Região Ultracentral O Que É Região Ultracentral É 1% Da Seção De Chape Então Você Vê Isso Aqui São Resultados De Diversas Simulações Para 0 1% 0 0.2% Também 0 1 Isso Aqui É 502 Também Concentralidade Então Esticar Esse Primeiro Bem Seria Ultracentral E Todo Mundo Fala Se Você Gera Mais V2 Acerta V3 Mas Acerta V2 Produza Menos V3 É Uma Característica Usual Dessas Inovações Nesse Meio Tempo A Gente Teve Diversas Análises Veisianas Acontecendo Uma Nova Método Para Você Restringir O Parâmetro De Espaço De Parâmetros As Simulações Agora Nossa Pergunta É Será Que Esses Modelos Mais Modernos Restringidos Para Análise Veisiana Eles Também Têm Esse Problem Nessa Região Ultracentral Então É Isso A Responder Passando Rapidamente Análise Veisiana Você Vai Pegar Usados Experimentais Um Modelo Que Vai Depender Que As Variáveis Podem Afeitar Diferentes Estágios No Seu Modelo E Você Vai Fazer Uma Análise Estatística Uma Modera Sistemática Vai Tirar Os Valores Mais Prováveis Uma Distribuição Posterior Para Os Parâmetros Onde Essa Distribuição De Probabilidade É Máximo Você Tem Um Máximo Posterior Value Que Vai Te Dar O Valor Mais Provável E De Saída Aqui Como Produto Você Ganha Por Exemplo Diferentes Crescentes Transporte Aqui O Bookless Croster Para Quatro Análises Beisiana Diferentes Isso Aqui Varia Bastante Desde Jetscape Até Uma Coisa Bem Pequena Aqui Do Que Eu Chamei De Trajeto 1 Mas A Coisa Mais Importante Que Quero Pesar Que Todos Os experimentais Usados Nessas Análises Vêm De Centralidades Típicas 0,5% 5 a 10 10 20 E Por Aí Vai Então O que A A A A Pegou Quatro Simulações Quatro Modelos Vinculados Para Análises De Então A gente Tem O Diduk Que Usou Proton Chumbo 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 Jetscape Que Usou Dois Sistemas Diferentes Em Energias Diferentes O que Eu Chamei Trajecto 1 Que Foi a Primeira Análise Dos Holandeses Envolvendo Três Sistemas E Trajecto 2 Que Só Envolveu Dados De Chumbo Chumbo Da Primeira Análise A Coisa Importante É Que Esses Três Pontos Da Distribuição Posterior Que Sabe Como Resultado Análise Bayesian Isso Vai Poder Contar Para A Gente Se Uma Mudança Nos Parâmetros Que A Análise Bayesian Achou Vai Melhorar Vai Melhorar Vai Capaz De Mudar O So Gráfico Da Direita Aqui Ele Está Mostrando Para 502 A Dependência Do Fluxo Isotrópico V2 V3 V4 De As Partículas Pós Centralidade Então Você Vê Que Uma Região Não Central Não Ultra Central Desculpa Tem Uma Boa Concordância Mas Você Vem Aqui Para Região De 1 A 2 Por Cento Você Começa A Ver Um Desvio E Como Mostrei No Slide Anterior O CMS A 266 Tem Dado Mais Central Então A Gente Vai Para Ele Agora E Olha O Obrigado 2,5 5 0 2,5 E Aqui As Mais Centrais 0 0,2 E O V2 É Superestimado Novamente Então Essa É a Mesma Patologia Que Se Viu Nos Modelos Anteriores E Está Aqui Um Dos Aspectos Mais Complicados Para Esses Modelos Descreverem Que A razão Entre V3 E V2 Apesar De Toda A Dinástica E Toda Elaboração Da Análise Biziana Todo Longe Dos Dados Incluindo O Trajeto 2 Que Inclui Diferentes Inputs Do Modelo Valores Das Quantidades De Entrada Isso Não Resolve O Problema Bom Se Eu Posso Fazer Outras Razões Em vez V3 V2 Posso V4 V2 Se A Coisa Melhora Um Pouco Mas Eu Continuo Tendo Trend Errado Para Região Ultracentral Dos Dois últimos Se Pegar Alguma Coisa Que Projeto 2 Está Próximo Do Que Seria O CMS Mas A Tem Uma Normalização Errada Para Outras Análises Bays E Então A Mensagem Que Eu Gostaria De levar Para Casa Apesar De Todo Mundo Já Está Em Casa Bom Esse Ainda É Um Puzzle A 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 Isotrópico Na Região Central Muito Pouco Provável Que Seja Resolvido Para Outra Outra Fine Tuning Dos Parâmetros Porque Aqui A 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 Por A A Entende Cois De A Toda Centralidade Desde 0 Ponto Alguma Coisa Até 70 70 80 Por Centro E Também Vai Permitir Uma Melhor Extração Dessa análise Obrigado Perfeito Questões Para André Janine questões a Sandra tem alguma coisa vamos Sandra, pode ficar boa tarde eu gostei de me passar nas colisões ultracentrais comparando com as flutuações tem um papel extremamente importante, basicamente reflete isso na sua análise, que parâmetros controlam a flutuação que você insere nessa simulação vou voltar aqui para a figurinha básica todas essas análises baseanas usam um trento como modelo para a condição inicial e ali você tem um parâmetro de flutuação basicamente é TA mais TB dividido por dois todo mundo elevado a um fator P e isso é globalmente elevado a um menos P esse P te dá quanto de termo não linear vamos dizer tem nas duas thickness functions e a cada evento porque se é uma análise de evento a evento você gera posições diferentes desses nucleãos então isso tudo é vinculado via análise isso está sendo levado em consideração mas o que eu queria saber é o seguinte o quão flexível o quão sensível melhor seria perguntar é esse resultado quer dizer você tem pelo menos dois três você tem TA tem TB para cada colisão vai flutuar você tem esse parâmetro que controla esse grau de flutuação então quão sensível são os resultados a esse parâmetro você tem controle de faixa em que ele varia como é que é o valor dele foi fixado de modo a descrever dados de região não central de VL então basicamente o pessoal veio aqui pegou um plot desse e ele descreveu muito bem a região não central então as flutuações que foram colocadas nesse modelo estão ajustadas para descrever os dados experimentais e todo mundo tem um parâmetro de flutuação parecido dessas análises baseanas o que a gente fez foi só pegar olha o que a gente conhece das flutuações que entraram nesses modelos que eles escrevem a região não central isso ajuda a gente a entender de alguma maneira a região ultracentral então eu não mexi nesse parâmetro a sensibilidade dele veio da análise global dos dados não sei eu acharia curioso para a gente ter uma ideia porque acho que basicamente a flutuação que você tem numa colisão tão central quanto essas que eu estava mencionando então eu acho que isso seria uma coisa interessante de ser mexida para saber a sensibilidade porque eu imaginaria que seria teria um efeito considerável mas depois você vê o efeito que teria nas outras mas acho que tem que ter algum tipo de balanço aí o nosso ponto aqui é exatamente esse alguma coisa muda nessas flutuações de algum modo que essa região ultracentral as flutuações que tem ali elas são incompatíveis com as flutuações que a gente tira dessa região não central não é de espantar eu diria é exatamente ok obrigada imagina espero ter respondido a pergunta sim quem sabe da próxima vez você mostra com um pouco de flutuação desse parâmetro aí para a gente entender um pouco mais obrigada posso te mandar um e-mail legal mais perguntas então agradecemos ao André e passamos para o Diogo nosso próximo speaker eu estou aqui estão me ouvindo Beatriz estão me ouvindo aí perfeitamente pode fazer tela cheia sim deixa eu marcar o tempo aqui também são 15 minutos que você vai marcar 15 minutos é toda a tua apresentação eu te aviso antes tá legal posso começar pode começar então queria começar agradecendo os organizadores desse encontro da Renafai pela oportunidade de fazer esse talk aqui isso que eu vou falar tem pouca relação com o que está sendo discutido nessa sessão espero que tenha alguma coisa de interesse para vocês interesse assim digamos um pouco mais geral menos específico então eu vou falar sobre uma questão que é a determinação de parâmetros da QCD é claro que tudo que está sendo discutido aqui tem a ver com o QCD esses parâmetros são necessários em toda essa física é um trabalho feito em colaboração com o Viceno Mateu da Universidade de Salamanca e o Marcos Rodrigues que é um estudante meu aqui do Instituto de Física de São Carlos agora ele está na Alemanha já mas ele fez o mestrado aqui e acabou recentemente então eu vou falar dos parâmetros da QCD aqui como parâmetros eu estou entendendo alfa S massa dos quarks em especial a massa do quark C, B e T que são aquelas que entram na maioria dos testes precisos do modelo padrão e também o acoplamento forte alfa S então nenhum desses parâmetros pode ser determinado pela teoria como vocês sabem então a gente precisa de algum resultado experimental para determinar esses parâmetros esses parâmetros não podem ser medidos no sentido de grandezas físicas porque eles não são físicos eles necessitam de renormalização então eles todos dependem de convenções de renormalização então não são grandezas físicas nesse sentido e precisam então ser determinados através da descrição teórica de algum observável e daí você compara isso com a descrição teórica com dados experimentais para esse observável e extrai esses parâmetros dentro de alguma convenção para esses parâmetros para resumir rapidamente a situação da massa do quark B ela é conhecida hoje com 0,6% de erro essa é o que está mais ou menos resumido nesse gráfico aqui essa faixa cinza a situação de alfa S está resumida nesse gráfico do PDG aqui e ela tem um erro hoje em alfa S de 0,85% esse erro já foi inclusive menor então assim tem algumas tensões que aparecem em alguns observáveis em algumas regiões de energia etc que acabaram fazendo com que a incerteza hoje seja maior em alfa S então para entender se essa incerteza é suficiente ou não se esse conhecimento dos parâmetros é suficiente eu estou pegando aqui um exemplo concreto que é o decaimento do Higgs em BB barra que é um dos observáveis que tem que ser bem descrito no contexto do modelo padrão se você quiser fazer busca por nova física na física do Higgs isso daí a gente precisa melhorar a descrição e ter uma descrição teórica muito boa para poder competir com as medidas que vão ser feitas no futuro no FCC algum tipo de acelerador no futuro ou mesmo no LHCP ou no LHC se for com os upgrades que vai ter de luminosidade e tal e hoje a situação é claramente a seguinte a gente tem os parâmetros da QCD então a massa do Quark P e alfa S dando uma incerteza muito grande nessa largura de decaimento e a situação das correções de QCD que é o que domina aqui com uma incerteza muito pequena então a incerteza que vem dos cálculos em QCD hoje ela é muito pequena do ponto de vista do conhecimento da série perturbativa que é conhecida até alfa S a quarta mas alfa S em si é mal conhecida então se você soubesse alfa S você teria uma incerteza muito pequena mas a incerteza acaba sendo grande porque você não conhece alfa S bem nem a massa do Quark P também a massa do Higgs que é uma coisa que não está diretamente relacionada aqui tem um gráfico que mostra isso de maneira pouco pictórica mas isso não é muito importante o que interessa aqui mais é essa análise que mostra que claramente a gente precisa de melhorar o conhecimento dos parâmetros da QCD então eu vou falar aqui especialmente da parte dos dados como que os dados entram nessa nesse problema e os dados que a gente usa aqui são dados de RDS então R é aquele observável que a sessão de choque é mais ou menos em radon aqui está representado porque é barra mais qualquer coisa isso é radonista sigma é a sessão de choque é mais ou menos em radon qualquer radon é totalmente inclusiva tem que medir todos os canais ou fazer uma medida inclusiva direto isso é normalizado por E mais ou menos em muon em par de muons então tem muitos experimentos que medem isso isso é principalmente por causa do G menos 2 do muon porque essa sessão de choque é depois utilizada para calcular as correções radrônicas do propagador do fóton que é o que corrige o que dá a correção de G menos 2 do muon então isso é muito importante para o G menos 2 do muon então tem muitos experimentos que medem isso em diferentes faixas de energia o que a gente está vendo aqui é um resumo dessas medidas e isso já é feito uma espécie de combinação dos dados que eu vou descrever em detalhe depois então se você fizer um zoom disso aqui você vai descobrir que na verdade tem um monte de experimentos aqui Kether BS2 Cléo BS vários experimentos que medem esse observável R e depois você tem que fazer uma combinação dos dados para trabalhar com esses dados é isso que eu vou discutir no contexto do que a gente está fazendo não no contexto de G menos 2 do muon mas é a mesma coisa então você constrói então a regra de soma da QCD para trabalhar com esses dados então esse R está relacionado à parte imaginária de um correlator que é o correlator vetorial que é o fóton que acopla mais e menos e vai produzir então os quarks esse correlator aqui satisfaz uma relação de dispersão e você pode então construir regras de soma então a regra de soma mais importante aqui que a gente tem é essa integral sobre os dados de R com esse peso 1 sobre S elevado a N mais 1 então você constrói esses momentos inversos integrados desses dados de R e isso está relacionado à derivada desse correlator em QCD em momento zero e isso pode ser calculado para quarks pesados em QCD perturbativo então você consegue calcular isso bem isso está hoje conhecido até alfa S a cubo alfa S a cubo quer dizer que é uma coisa bastante bem conhecida então permite você usar isso aqui é possível usar como observável preciso quer dizer fazer uma determinação precisa dos parâmetros da QCD dessas regras de soma isso aqui normalmente é usado para a massa dos quarks eu vou dizer já porque nós introduzimos recentemente outro tipo de regra de soma em que a gente usa razões desses momentos então você toma dois desses momentos MQN um deles é elevado a potência 1 sobre N e divide por um momento N mais 1 elevado a potência 1 sobre N mais 1 isso aqui constrói dessa forma uma razão de momentos que não tem dimensão e por isso ela perde a sensitividade a massa e passa a ser útil para calcular e para obter na verdade o acoplamento forte alfa S então isso aqui um resumo rápido da teoria que não é o foco aqui é conhecido até alfa S a cubo os momentos M são uma fonte de formação para a massa do quark C e massa do quark B principalmente e essas razões de momento como a gente mostrou podem então ser usadas para determinar alfa S principalmente na região do charme com uma precisão bastante razoável que eu vou acabar mostrando no final depois que eu discuti a situação dos dados então o que eu vou discutir aqui hoje não é a teoria mas eu poderia fazer um outro seminário e a minha atuação é muito mais na teoria eu sou físico teórico em princípio eu me considero físico teórico eu não trabalho com experimentos mas a gente tem que trabalhar com os dados então como isso aqui é a ideia essa interface eu vou discutir os dados então o que a gente faz com os dados como que dados que a gente usa para essa coisa então o papel dos dados nessas regras de soma então a gente tem que obter o lado experimental da regra de soma que são esses momentos M que são então essas integrais de R com esse peso 1 sobre S elevado a N mais 1 então isso aí tem vários pedaços o primeiro pedaço é a contribuição das ressonâncias tem ressonâncias muito estreitas tem tipo Jpsi etc essas ressonâncias você tem que calcular na verdade a contribuição delas usando uma descrição tipo Breit-Wigner e você precisa então das massas das larguras etc então isso aí é uma parte digamos experimental mas que você pega os dados compilados de massa tem uma parte vou pular isso aqui que é o mais importante mas tem uma parte também que depende da teoria porque no momento os dados tem algum momento que os dados acabam e essa integral tem que ser feita até infinito então não tem mais dado porque acabou chega lá em 10 11 G não tem mais dado e aí você precisa então fazer uma integral que extrapolar isso aí com a teoria então você extrapola isso aí com teoria não tem muito jeito e aí você vai ter que fazer isso vai ter que colocar alguma coisa algum conhecimento de alfa S então a gente deixa o alfa S livre nessa parte então a determinação completa tem esse pedaço de ressonância um pedaço que depende de teoria que essencialmente é ter que ser de perturbativa e aí tem o pedaço que importa aqui que é a integral dos dados mesmo que é feita a partir do threshold até o máximo que você tem a energia máxima onde você tem dados então é isso que eu vou discutir aqui que dados são esses como que a gente faz essa integral essa integral é digamos a parte crucial da determinação do lado experimental das regras de som então o que a gente precisa fazer essencialmente é uma combinação dos dados de R R de S antes de fazer a integração isso é a forma consagrada em G-2 do mundo de obter esses momentos integrados de R porque G-2 é obtido como uma integral sobre R a contribuição a G-2 então isso tem vários algoritmos para se fazer isso então o pessoal que trabalha com G-2 tem basicamente três grupos que fazem isso o primeiro que é Keshavaz no Morito Webinar que o pessoal chama de KMT depois tem esse outro grupo que o pessoal chama de DHMZ então eles produzem resultados eles competem e produzem resultados um pouco diferentes aí tem uma certa tensão e tem também o Yeager-Lerner então a ideia aqui é combinar toda a informação experimental em um único conjunto de dados então você tem vários experimentos com vários bins vários erros você tem que combinar tudo isso aí em um só conjunto de dados porque senão fica muito difícil fazer essa integral e você não consegue usar de maneira ótima a informação experimental então antes de fazer essa integral sobre os dados que é feita de maneira discretizada você faz uma combinação dos dados e existem então diferentes algoritmos para isso nós vamos trabalhar com o algoritmo do KMT e depois que você obtém esses dados combinados com a matriz de covariância que é fundamental e você faz então as suas integrais essa integral aqui de maneira trapezoidal então a ideia dessa combinação de dados esquematicamente é a seguinte imagina que você tem aqui os dados para R do experimento 1 e aí você tem o experimento 2 que tem mais dados talvez erros um pouco maiores pode ter o experimento 3 com menos dados e erros menores então você quer obter uma combinação disso tudo o algoritmo começa com a primeira coisa que você tem que fazer é definir clusters quer dizer você coloca em sacolas esses dados experimentais essas linhas elas estão pictoricamente dizendo que esses 3 pontos aqui vão ser combinados juntos esses daqui vão ser combinados juntos etc e aí você determina a energia central de cada um desses clusters seria uma espécie de energia central do BIM ali mais ou menos mais ou menos fazendo uma média uma média ponderada das energias de cada ponto que está dentro dessas sacolas então aí você coloca esses pontos vermelhos o valor a altura desses pontos ainda não é a final porque você tem que fazer um ajuste para obter a altura desses pontos então isso é para descrever os dados a gente faz uma interpolação poderia não ser linear mas a coisa mais simples a se fazer é linear a gente testou outras interpolações é linear o suficiente então a gente interpola de maneira linear e o que você vai fazer agora é construir um Q quadrado e minimizar a distância dessa interpolação linear dessa função linear que liga essas nós dessa rede a distância dessa função a cada um dos pontos individuais que tem nesse conjunto de dados então você minimiza isso com um Q quadrado que inclui todas as correlações entre os dados experimentais inclusive as sistemáticas tem um algoritmo da colaboração NNPDF um algoritmo interativo para lidar com correlações sistemáticas a gente usa esse algoritmo interativo e então você obtém esses dados vermelhos que agora já são resultados de um fit eles tem erros barrinhas de erros vermelhas e aí você vai trabalhar com esse conjunto de dados vermelho então aí você pode tirar todo o resto e esses são os dados que você tem que vão ter erros menores que os experimentos individuais porque eles combinam toda a informação experimental então agora você vai lá e faz integral em cima disso na prática a coisa tem mais ou menos essa cara na região do charme você tem dados de muitos experimentos a gente faz esse procedimento todo tentando usar da melhor maneira possível a informação que todos esses experimentos dão nos artigos e a gente então obtém essa curva laranja que é a combinação dos dados então aqui você vê essa curva laranja que é um zoom na parte de baixo tem um zoom de diferentes regiões você vê como que essa coisa funciona e a gente vai então fazer a integral disso daí com trapézios então fazendo agora colocando todas essas peças juntas então a peça principal é essa que eu descrevi em detalhe mas eu não descrevi em detalhe a parte das ressonanças e tem também a parte que depende um pouco de teoria que é a parte de QCD perturbativa que é usada a partir de onde acabam os dados em algum momento não tem mais dado o último dos dados são esse ponto verde e esse outro aqui aí acabou então a partir daí você tem que extrapolar usando QCD perturbativa então a gente faz isso a gente deixa a UFS como um parâmetro livre nessa parte de QCD perturbativa porque senão contaminaria a nossa determinação se a gente quiser encontrar a UFS e o resultado final é que essas razões aqui que a gente calcula a partir de cada um dos momentos podem ser determinadas com uma precisão bastante grande e isso tem a ver também com correlações porque cada um desses momentos vão ser correlacionados de maneira positiva então tem uma correlação positiva entre eles e quando você toma razão existe um cancelamento do erro que acontece devido a correlação forte correlação positiva entre esses momentos então toda a correlação tem que ser sempre levada em conta nunca pode deixar de calcular as matrizes de covariança correlação aqui então você vê que a gente tem uma incerteza bastante pequena relativa menor que 1% o que permite então obter a UFS de uma maneira bastante razoável então a análise de UFS é um capítulo à parte que eu não vou discutir mas a gente estuda em grande detalhe a variação de escala de renormalização para ver o erro que isso gera estudamos a convergência ordem por ordem todas as incertezas não perturbativas que vem do condensado de Google da massa do quark aqui as contribuições da massa do quark como que é a relação entre incerteza experimental e incerteza teórica para determinar que o momento com N igual a 2 a razão de momentos com N igual a 2 é a melhor que a gente tem e que então dá o resultado final de UFS que é esse que está aparecendo aqui embaixo que é o nosso resultado final que é esse 11,68 mais ou menos 0,19 isso daqui está aparecendo aqui nesse gráfico como o ponto preto esse ponto preto mais ou menos no meio esse aqui é o resultado que estou discutindo agora está sendo comparado com outros resultados que nós temos de outros processos mais ou menos na mesma escala de energia então a gente vê que é um resultado que tem uma barra de erro que não é minúscula ele ainda é razoável mas ela começa a contribuir já para a média mundial que é essa faixa amarela que é esse resultado do PDG a perspectiva para isso aqui é interessante porque essas regras de soma de feitas com RGS elas podem melhorar digamos tanto na parte experimental porque sempre tem resultados saindo novos para G-2 as pessoas têm em mente a aplicação de G-2 então muitos experimentos continuam medindo RGS então tem resultados novos saindo recentemente em dezembro saiu uma medida nova do BS-3 que influencia esses dados que eu estou mostrando aqui e também tem o pessoal trabalhando ainda na parte perturbativa então o cálculo em alfa vai ser a quarta pelo menos por um momento o N igual a 1 está sendo feito então se isso for terminado vai impactar a determinação da massa principalmente da massa do quark B então a gente pode obter resultados competitivos para a massa dos quarks e como eu mostrei também para o acoplamento alfa S através dessas regras de soma que é algo novo que a gente introduziu antes o pessoal usava só para a massa do quark e a gente está fazendo então uma análise nova de todos os dados que saíram recentemente está fazendo uma atualização de todos esses momentos fazendo essa combinação de dados e tudo mais para produzir resultados novos para a massa dos quarks e o acoplamento forte se tudo der certo esse ano então isso é o que eu tinha para falar Perfeito Perguntas para Diogo seu toque foi muito claro problemática também mas você poderia então enfatizar quais são os que sejam dois próximos improvements que ainda caberiam dentro desse contexto que já está elaborado para melhorar o principal seria o cálculo em alfa S a quarta que é uma coisa que está sendo feita pelo pessoal em Karlsruhe tem alguma chance de ser terminada e outras coisas outra coisa que a gente desenvolveu recentemente são desenvolver outros observáveis que podem ter uma contribuição uma incerteza teórica ainda menor fazendo algum tipo de combinação desses momentos M isso é uma coisa que a gente vai explorar também nesse trabalho tem uma pergunta do César Oi Diogo muito obrigado pela apresentação você pode voltar naquele slide onde você fala das incertezas relacionadas acho que é slide 10 esse aqui? não, não um que você combina as incertezas 10 você falou esse? isso, é um antes esse, isso quando você diz que eles fazem uma combinação não, era esse mesmo dos pontos que você combinou isso eles levam existe alguma correlação a correlação que você diz entre esses pontos nessa cada banda ou existe uma correlação entre as diferentes bandas e isso é considerado também os pontos experimentais eles tem correlação entre si então digamos o conjunto roxo tem correlação entre si devido a todas as correlações sistemáticas e estatísticas cada conjunto tem correlação isso é levado em conta em geral a gente não não leva em conta a correlação entre experimentos diferentes isso a gente considera que eles são independentes e depois as correlações que aparecem aqui são as correlações que são resultados do ajuste do quadrado as correlações entre os pontos vermelhos elas levam em conta todas as correlações que eu mencionei dos experimentos originais e aí você tem descer esses pontos é isso que o FIT faz a liberdade que ele tem é subir e descer os pontos vermelhos com isso você sobe altera essas linhas pontilhadas que são a descrição digamos teórica dos dados e você obtém o melhor ajuste fazendo essa coisa de ir alterando a altura de cada um dos pontos vermelhos tá mas essas incertezas por exemplo se eu sigo o verde banda a banda existe uma uma tendência dessa incerteza do verde com relação a energia pode ter se tiver essa informação de que tem uma correlação entre essa incerteza a gente vai levar em conta por exemplo se esses pontos estão muito correlacionados por alguma razão e essa informação está disponível no artigo a gente a gente leva isso em conta sim na matriz de correlação seja estatística seja sistemática se não tem nenhuma informação o algoritmo KNT ele sugere que você considere que incertezas sistemáticas são 100% correlacionadas e é isso que a gente faz e aí por isso que tem esse procedimento iterativo da NNPDF que é pra evitar a bias de Dagostini devido a correlação muito forte então a gente considera 100% correlacionados os erros sistemáticos dentro de um mesmo experimento caso não haja uma informação mais detalhada legal muito obrigado nada muito bem muito interessante jogo muito bem apresentado toque bacana mesmo obrigado obrigada então eu acho que nós podemos avançar acho que podemos avançar e vamos pra nossa apresentação final aqui que vem da Patrícia tá pronta Patrícia acho que sim vocês me escutam bem perfeitamente deixa eu ver se eu consigo pode compartilhar a tua tela compartilhar a tela aqui vocês enxertam vou botar aqui a tela cheia a tela cheia tá faltando consegue tá ótimo pode começar beleza então pessoal eu vou apresentar agora não é depois dessas apresentações técnicas né desde a primeira primeira parte dessa sessão 2 eu vou apresentar pra vocês essa pra minha os meus slides que não são técnicos porque eu quero apresentar pra vocês uma proposta né que um projeto que a gente tá iniciando no CVPF de estudos de física de uns pesados e operação do calorímetro eletromagnético tá é então deixa ok então essa proposta é algo que eu já tô amadurecendo desde comecinho de 2020 né final de 2019 comecinho de 2020 era um projetinho que eu tinha tava na gaveta né é e aí é houve essa essa oportunidade do projeto na Faperg né que eles abriram um edital para jovens pesquisadores luminenses sem vínculo com instituições de de pesquisa né então o edital foi liberado né no final de 2021 e foi a oportunidade que eu encontrei de colocar essa minha ideia né essa minha vontade de mudar de área dentro da física para a área de íons pesados e iniciar isso lá no CBPF então eu sou a coordenadora tá a instituição como já falei no CBPF dentro do grupo do CMS e eu tenho a colaboração claro evidente esse esse projeto foi foi é conta com a colaboração de de pessoas lá no CERN tanto na parte de fenomenologia quanto a parte de experimento no CMS do SPRACE de São Paulo principalmente na parte do CMS e também de divulgação científica e pessoal de pelotas né na parte de fenomenologia se vocês quiserem ter mais detalhes do experimento do CMS vocês podem dar uma olhadinha na apresentação do Gregóris né na de ontem que foi bem 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 interessante bem eu não sou só para vocês ter uma ideia para quem não me conhece eu não vi muita gente aí do Rio de Janeiro né tem mais pessoal do CMS me conhece mas eu não sou tão não sou inexperiente né eu já estou já estou como pós-doc no CMS desde 2012 né já fiquei no CERN já fui para o ERG então eu tenho vasta experiência aí vocês vão entrar em detalhes sobre isso já fui convida no CMS tenho essa essa experiência com didática né com aulas e revisão de periódicos e a contribuição também de divulgação científica ok mas só que eu sempre é desde o começo seguindo inclusive é os meus estudos no doutorado que foi em fenomenologia no LHC em fusão de bônus vetoriais então eu sempre segui na linha de pesquisa de colisões próton-próton tá então eu tanto para o LHC e fazendo fenomenologia com com os colisores radrônicos e leptônicos futuros colisores radrônicos e leptônicos né então agora com esse projeto eu estou fazendo essa transição para a essa nova área porque as minhas motivações né então foi um projeto que a FAPERJ o edital que a FAPERJ liberou que era direcionado para pesquisas novas dentro da instituição ok então lá no CBPF é ninguém tem essa linha de pesquisa de íons pesados experimental né então nós temos grupos fortes São Paulo acho que Rio Grande do Sul com Alice tem também no Rio na UFRJ né que eles fazem pesquisa com íons pesados mas no CMS no CBPF não havia né esse grupo de pesquisa é então deixa eu passar aqui tá então essas motivações eu vou passar para cada motivação né então tem essa por ser uma área nova no CBPF bem eu não preciso depois de todas essas apresentações que eu vi aqui hoje né e pelo que eu tenho estudado desde então né para poder me preparar para o projeto e assim desde desde que eu comecei a me preparar nessa área é eu não preciso falar dar detalhes sobre a sofisticação da física que se faz em em colisões de íons pesados né realmente é é linda né e com muitas essas aplicações todas de tanto no modelo padrão né de estudo no modelo padrão como no estudo em astrofísica né essa essa ideia né de não é uma simples superposição de colisões de próton próton né a sofisticação dos geradores de eventos né vocês devem ter notado que eu estou sempre preocupada com isso porque assim é até uma é até algo que me interessa desde do do doutorado né eu sempre estou lidando com com geradores de eventos pitch mad graph mas colisões próton próton então vendo essas novas simulações tudo que envolve essas simulações e todas as técnicas que vocês usam e agora eu pretendo usar também né para poder estudar as propriedades do plasma de quartos e glúte né fazendo essas comparações com as colisões de próton próton ver essa diferenciação né de resultados dependendo da centralidade das colisões então isso é muito rico né eu realmente me apaixonei desde que eu comecei a estudar isso lá no final de 2019 então eu resolvi realmente me direcionar para esse tipo de física tá eu queria apontar essa apresentação do Spencer Klein hoje que também foi interessantíssima né e essa parte de geradores nas apresentações de vocês hoje que que realmente me deixaram bastante animadas animadas né sobre o trabalho é além disso a gente sabe dos resultados muito importantes de física na física de uns pesados né e também a importância dos calorímetros e de sistemas de trigger em geral né quando a gente fala de de aceleradores e de detetores né então é além dessa presença de de física de uns pesados em física de altas energias já está muito consolidada né então eu também comecei nesses estudos do calorímetro eletromagnético e tô passando para a parte de trigger desse calorímetro pra assim fechar né um pacote de 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 análises no CMS e fenomenologia bastante completo é então tem essa parte de aceleradores já tem os aceleradores em operação que é o RIC e o LHC e tem os futuros aceleradores eu já tenho uma certa experiência nesse tipo de física por causa de de estudos que eu fiz no passado de fenomenologia pra futuros aceleradores se vocês quiserem dar uma olhadinha foi publicada no PRD tá é você evidentemente quem é da área conhece né a conferência Quarto Métro tem muitos resultados interessantes desse ano e os resultados experimentais do Alice do CMS do Atlas e do LHCB nessa área de física de anos pesados que são extremamente importantes é saindo assim um pouco dessa nessa área de física de altas energias né então essa aplicação também de terapia de radiação de câncer que é uma coisa que me interessou lá na época do mestrado e também né tá relacionado a isso e eu até pretendo fazer de repente com um aluninho de iniciação científica dar uma olhadinha nessa área de terapia de radiação tá então na colaboração CMS então como eu falei né eu sou conviner no grupo de pronto feedback que monitora o detetor tá desde 2020 e desde 2021 a coordenação então eu vou também trabalhar com no grupo de Trigger do calorim metalentomagnético e eu continuo como no na equipe de líderes de plantão né para o RAN3 tá bom então assim essas são as minhas motivações né então eu tenho aí uma uma vasta cinco minutos Patrícia tá já tô acabando então na pesquisa vão ser nesse meu projeto temos na parte de pesquisa de experimento e fenomenologia né no experimento direcionado mais a produção as colisões ultraperiféricas e de alto PT tem o trabalho no calorímetro direcionado com Trigger em fenomenologia a parte também de colisões ultraperiféricas e QD não linear basicamente trabalhando com acoplamentos anômalos acoplamentos não padrão tá eu queria agradecer inclusive a Sandra na parte do experimento e ao DENER né pela calorosa recepção no no do grupo de heavy ions do CMS é na parte de ensino então a gente vai ter eu pretendo lá no CBPF dar algumas aulas né de introdução a física de anos pesados né tem alguns tópicos especiais na parte de iniciação científica claro né uma formação de alunos né então a introdução a física de partículas e uma análise de dados usando os dados abertos do CMS que recentemente agora ano passado eles liberaram dados de heavy ions né do 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 no CMS e eu tenho a parte de extensão né que vamos ver se a gente consegue fazer uns seminários né com especialistas na área lá no CBPF se vocês estão convidados talvez eu entre em contato com vocês pra fazer alguma apresentação e o Masterclass Hands-On que é uma coisa que eu realmente quero fazer com apoio lá do pessoal de São Paulo com a Sandra do Sprays que eu acho extremamente importante tá então eu vou fazer um website do projeto que está em preparação eu tenho para seleção duas bolsas de iniciação científica e uma de pós-doc recém-doutor aprovadas pela FAPERG então tem que ter menos de cinco anos de defesa de doutorado se vocês tiverem interesse conhecerem alguém né tiverem interesse vocês podem mandar e-mail pra mim nesse atenefma arroba gmail ponto com coloquei o meu gmail porque às vezes o do CERN e do CBPF eles não recebem às vezes cai na caixa de spam é complicado e eu agradeço a organização da Renafai ao CBPF e a FAPERG pelo apoio pela oportunidade de divulgar o nosso projetinho e conto com vocês em futuros eventos ok obrigada obrigada Patrícia por divulgar essa abertura de possibilidades para pessoas interessadas parabéns por conseguir isso está aberta a questões se alguém quiser se manifestar não bom desejo muito sucesso nesse encaminhamento todo que você está colocando eu sei que essas coisas não são nada fáceis mas é assim mesmo é tem que começar eu queria agradecer todas as pessoas que falaram nessa sessão pelos toques preparados com tanto cuidado mais uma vez dizer que meu sharing de todo dia eu dedico ao meu grande colega e amigo Ronald Scheller que se foi e nos deixa num vácuo muito grande em questões de batalhar por aspectos de apoio para nossa área dos órgãos governamentais financiamentos etc e por lutar por uma educação mais qualificada neste país que se chama Brasil coisa que todo mundo que apresentou hoje mostrou que se dedica com muita vontade gostaria também de agradecer ao sistema de TI do CBPF que permitiu que a gente tivesse a sessão sempre contínua sem nenhum percalço muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada aqui no campus da UFURGS não é bem isso que acontece e aqui em casa que é onde eu estou também é sempre isso que acontece mas hoje deu tudo certo parabéns a todos pelos trabalhos muito obrigada amanhã a gente se vê novamente nas sessões que seguem no dia 3 do evento obrigada pela colaboração e aí e aí